Música Muito boa tarde meus queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um episódio do Call of Cast Queria já começar esse episódio agradecendo aí a raidzinha do FMR Natan Gente, sejam todos muito bem-vindos, espero que vocês curtam mais um cast aqui no canal Que hoje a gente tem um convidado muito bacana, que eu tenho certeza que todos vocês conhecem E vão gostar também, aqueles que não conhecem, fiquem à vontade E eu quero dar um recadinho também antes para quem está ouvindo esse episódio offline, tá bom gente? É que agora a gente tem um canal no YouTube também, que se chama Call of Cast, assim como o nome desse programa E você pode estar seguindo e se inscrevendo lá, porque assim que acabar o episódio aqui ao vivo na Twitch A gente vai estar postando lá também em primeira mão para todos vocês, fechou? Então agora eu vou passar a bola para o nosso convidado de hoje E seja muito bem-vindo ao Call of Cast, senhor Bruno Capri, o homem da voz mais linda do Brasil, cara Que isso, salve, 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 feche, salve pessoal da live Obrigado por me introduzir desse jeito, fico lisonjeado E bora lá que o papo vai ser bom demais, vai dar para a gente conversar bastante Interagir um pouco mais, pessoal que conheceu um pouco mais do Bruno Desse Bruno Capri E também o pessoal que está chegando aí por mim e não conhece o podcast Dá aquela força, segue, se inscreve Eu tenho certeza que o papo vai ser muito bom aqui E é isso, só bora Só bora, é isso aí gente Para quem não conhece o nosso podcast Eu costumo brincar que aqui é muito mais que um podcast sobre jogos Que a gente fala também sobre a vida e tudo mais Então a ideia de hoje, além de vocês conhecerem um pouquinho mais Sobre o Capri, o criador de conteúdo e tudo mais Conhecer também um pouquinho do Bruno, fora das telas Então vambora, se vocês quiserem mandar alguma pergunta Toma só um pergunta aí para saber um pouquinho mais Que a gente vai estar respondendo no final do programa As perguntas de vocês, fechou? Então para começar aqui, eu queria perguntar Aquela perguntinha padrão, cara Se você conhece ou acompanha algum podcast Se é a primeira vez que você participa de um também Qual é que é a sua relação com essa mídia? Cara, podcast no geral Tipo assim, eu já conhecia o do Jovem Nerd Que eu já ouvi, mas muito pouco, mas em viagem Tipo, eu ouvi alguns interessantes para poder passar o tempo mais rápido Assim como música também que a gente ouve Para dar aquela distraída, ouvir a conversa Participar, eu nunca participei de nenhum Essa foi a primeira vez, inclusive já agradeço pelo convite Toda essa dinâmica, tipo, eu acho muito legal essa dinâmica De conversar e as pessoas ouvirem Porque muitas vezes as pessoas estão fazendo algumas atividades do dia a dia Por exemplo, sei lá, limpando uma casa Viajando, como eu falei Ou jogando até mesmo E a mecânica do podcast é que você está fazendo tudo E ouvindo de fundo Então é uma conversa bem legal E lógico também que eu já tinha visto o Flow Que estourou aí Então também não tem como não conhecer Mas esse é mais meu mundo de podcast Eu não sou muito integrado nele Mas eu acho uma coisa muito legal, muito bacana Acho que, tipo, dá uma oportunidade muito grande De conhecer as pessoas de uma maneira diferente E além de ser um negócio bem legal De você poder ouvir em qualquer lugar Qualquer momento Enquanto você faz outras coisas Você não precisa ficar, por exemplo, um vídeo no YouTube Que você está 100% concentrado naquilo, sabe? Exatamente Acho muito legal Exatamente Eu recebo muitas mensagens do tipo assim Pô, estou aqui grindando nas minhas camuflagens Estou aqui ouvindo podcast Estou aqui jogando Minecraft Estou ouvindo podcast Estou indo para o trabalho Sim, cara É muito bom Sim, sim É muito legal Porque, tipo, é que nem eu falei Um vídeo no YouTube E outras coisas Você precisa ver o que está acontecendo, né? Porque essa é a grande intenção do vídeo Não só o falado Mas o podcast é aquilo Então você pode fazer diversas atividades E... Enquanto você está ouvindo E é muito legal os papos também que rolam É como... Eu diria que você se sente Em um ambiente entre amigos, assim, sabe? Mesmo você não estando lá falando Você se sente que está entre amigos Pessoal conversando ali do teu lado Você prestando atenção De boaça, tá ligado? Sim Acho bem legal Exatamente Tanto que Esse programa a gente já teve vários convidados Que são conhecidos na comunidade E outros nem tanto também Então, assim Não é sempre que eu vou trazer Só pessoas que são conhecidas e tudo mais Geralmente, às vezes, eu vou trazer um amigo meu Pra gente trocar uma ideia Sobre um assunto que a gente gosta Que é exatamente isso que você falou agora Como se fosse um papo de bar Mas um papo de bar nerd, assim, sabe? Que a gente troca ideias sobre filmes Sobre jogos Sobre música e tudo mais Sim O mais importante é o papo fluir, né? Então, às vezes, pode ter até gente Que tem... Que é mais famosa, assim Mas o papo não dá aquela fluidez Então, não é mesmo... O mais importante é você ter a comunicação Lógico, que é sempre legal ter pessoas Com grandes números e tal É uma oportunidade absurda Mas o mais importante é o papo fluindo, assim É o mais legal do podcast Com certeza, com certeza E a gente já fez... A gente fez até podcast sobre jogos aqui específicos Tipo The Last of Us Que é uma franquia que eu gosto bastante também Nossa, sensacional Meu Deus do céu E por aí vai Então, espero que a galera que veio pelo Caprio Curta esse episódio Eu nunca tinha conversado com ele Mas a gente trocou uma ideia aqui rápida Antes de começar o programa E tenho certeza que vai ser Um bate-papo muito legal Não, vai ser bom Vai ser bom Eu queria perguntar pra você, cara Como é que você conheceu a franquia COD Qual é o seu COD favorito E contar um pouquinho também Da criação do seu canal O início, assim Como tudo começou Nossa Tá, prepara que eu vou falar Vai que a gente tá aqui pra desculpar Só vai Só vai Como Como eu comecei Vamos por partes Como eu comecei Como eu conheci a franquia COD É engraçado Porque, tipo assim É muito tempo atrás Foi quando Tava na época que tinha acabado E saiu o 360 Tinha um primo meu Que eu Tinha muita vivência Sempre ia na casa dele Sempre ia na minha E ele foi o primeiro A ter o 360 Daí, quando ele foi comprar 360 desbloqueado Não façam isso Mas, né Na época lá Quem nunca Quem nunca E aí ele tinha que escolher Uma lista de jogos Dentre elas Tinha um lá Que a capa era Acho que era Acho que era essa capa Não sei se era essa mesmo Ou minha lembrança Que tá me falhando Era uma Era a torre lá De Paris Tudo pegando fogo Tudo destruído Que era o famigerado COD 4 Foi o primeiro COD Que ele pegou E aí, a gente zerou a campanha Eu falei Calma Calma É, só pra saber Aqui nesse pode Tem que censurar a palavrão Não, não A gente Pode mandar Palavrão pode ficar à vontade Não, as palavras proibidas Eu tô ligado Sim, sim Exatamente Tá, então A gente achou do caralho Foi muito foda Daí Ele já pegou E emendou o MW2 Pra continuar Com aquelas missões icônicas Do Rio de Janeiro Os gringos falando português E aí Nisso já me despertou interesse Mas pela campanha Eu não fazia ideia Que tinha multiplayer Eu nunca fui jogar multiplayer online Tanto que tipo Eu nunca joguei Não me matem Mas eu nunca joguei CS Eu nunca joguei Tibia Eu nunca joguei Nenhum desses jogos De primeira online Assim, sabe Eu era bem Vou jogar histórias Campanha Meu Mario do Super Nintendo Meu Crash do PS1 E por aí vai indo Daí a gente achou muito foda E aí Quando eu comprei O 360 Que foi tipo Acho que um ano Depois que ele tinha comprado Primeira coisa que eu fiz Foi comprar os CODs Pra zerar Mas aí Entrou naquela época De ouro do COD Do COD não Do YouTube em geral Que é 2011 Ali, sabe Saudades E começou a explodir Nossa Muito boa Que começou a explodir Os Vídeos de Minecraft Vídeos de COD De tudo Gameplay em geral Eu comecei assistindo Minecraft mesmo Foi o primeiro Que eu tive contato Com o YouTuber Assim Monark Leão E companhia E aí Depois eu comecei A cair nos vídeos De COD BRKC Edu Funk E Digan E todo esse pessoal E aí eu vi Cara que da hora Tem multiplayer Né Desse jogo E daí Eu comecei a me interessar Por querer jogar Esse multiplayer Só que na época Onde eu morava Tipo a casa que eu morava Não passava internet Normal Só tinha via rádio E não dava Pra eu conectar No online No 360 Então eu só passava A vontade Eu sabia que tinha Online Eu jogava no split screen Com um amigo meu A gente tipo Tentava não colar A tela do outro Como é impossível E Eu ia vendo os vídeos E fazendo aquilo Daí É Quando eu consegui a internet O primeiro COD Que eu tava fazendo tudo isso Pra chegar nisso O primeiro COD Que eu joguei Foi o que era do ano Que era em 2011 Que é o MW3 Não Eu peguei o MW3 Ele ia lançar Eu fiquei sabendo Que ele ia lançar E aí eu falei Ah já vou comprar Que aí quando eu tiver internet Eu vou jogar E aí Tive a internet Mas como Quando eu tive a internet Normal Ainda não tinha lançado O MW3 Eu ia lançar E aí o primeiro Jogo que eu joguei Online mesmo Foi o Battlefield Bad Company 2 E aí eu achei Do caralho Nossa Multiplayer online É foda demais Porque eu não jogava isso E os gráficos Para a época também De BF Era muito massa Não Cara Olha esse murinho Destruindo Era basicamente Essa a reação Exatamente A destruição do BF Foi uma inovação Muito grande Mas aí Lançou o MW3 BRK e Sedu Fazendo vídeo Funk fazendo vídeo Eu já acompanhava eles Na época mesmo Não jogando Lembro Nossa Eu lembro de cabeça A thumbnail De um vídeo do Funk Que ele tá com o 360 Que finalmente chegou O disco dele A thumbnail Você pode pesquisar Eu tenho certeza Que eu não tô errado A thumbnail 360 E ele botando o disco Assim Que foi a primeira partida Que ele jogou no 360 E eu me interessei muito Vendo eles jogar Tipo Foi Não jogando Eu joguei a campanha Mas o online Eu me interessei mesmo Vendo eles E daí O primeiro COD Que eu comecei Foi o MW3 E aí eu viciei Comecei a jogar Falei Cara esse jogo é muito bom Eu quero pegar Moab Eu quero melhorar Fiquei jogando Jogando Comecei a conhecer pessoas Fui jogando Mais com Com outros amigos E O COD Tem aquele fator viciante Que tipo Eu não sei o que acontece Mas a gameplay dele É uma coisa muito diferente Dá vontade de ficar jogando É bizarro isso E Foi com esse COD Que eu comecei E viciei Inclusive Acho que até hoje É o COD Que eu mais tenho Horas e dias Acho que eu tenho Uns 36 dias nele Alguma coisa assim Caraca O que eu joguei Foi o Mais Daí Eu esqueci o resto Da pergunta Não tem problema Eu tinha perguntado Pra você contar um pouquinho Da 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 criação do seu canal A história E tudo mais E qual é o seu COD favorito Ah tá Então beleza Então Comecei pelo MW3 Como eu falei E nisso já também Já é gancho em como Eu comecei o canal Porque eu comecei Assistindo as pessoas Jogando Então ali eu já tinha Uma noção disso E eu achava Absurdo Eu achava muito legal E eu sempre fui fanboy Eu já falei Até pra ele Quando eu conheci ele Que eu sou fanboy Do funk Que eu achava ele Muito foda E acho na verdade Pra mim Quem não acha Que homem Que homem Impossível Impossível E mano Vocês que vêm do vídeo E vê que ele é super gente boa É a mesma coisa Falando com ele Exala uma energia Assim absurda Mas enfim E aí eu sempre achei Muito legal esse negócio De gravar e postar Porque Tipo Nunca nessa época Eu pensei em ter número Enganhadinho E nada Tipo Só porque eu achava legal Mesmo postar E ver as pessoas comentando E é legal mostrar pros outros E dar dicas Essas coisas Aí Eu comecei a jogar Um pouquinho melhor Comecei a pegar Umas Moab E tal Aí eu comecei a gravar Com Eu não tinha Plástica de captura Nada Eu pegava O cinema Do MW3 Não sei se você lembra Como era Não sei se você jogou Eu jogava todos Sim, sim Você começou em qual COD? Eu comecei no MW2 Mas assim Multiplayer Porque eu já jogava Campanha No Playstation 2 Joguei campanha Também no PSP E tudo mais Exatamente Nossa PSP Tanto que Eu sempre conto essa história aqui Mas quando eu comecei a jogar Eu ia destravar o Xbox Também Mas eu fiquei com medo Porque nessa época Tava tendo uma onda De banimento e tal E eu não destravei O único jogo que eu tive O primeiro que eu joguei O multiplayer Foi o GTA 4 Que eu comprei No mercado livre até E Aí eu peguei o MW2 E emprestado com um amigo meu Que ele já tinha zerado E falou Ah, pega aí Eu tenho o MW2 original E aquele Banjo Kazooie Que vinha com o Xbox Também Que foi aquele Tá ligado, né? O meu veio também Exatamente O teu veio aquele Viva Pinata? Veio Era um bundle, né? Na verdade Dos dois jogos Vinha os dois Ah, era legalzinho Sei lá Se eu tava só empolgado com o Xbox Mas era legal Eu acho que era mais empolgado Mas é um jogo Que tem uma galera que curte Que se eu não me engano Ele é um jogo Que era do Xbox original Eu não tive o original Nossa Mas aí Aí o que que eu fazia? Eu jogava com um primo meu Nessa época E quando a gente descobriu O multiplayer Era aquela tipo assim Morria, passava o controle Sabe? Aham Ah, tô ligado Aí era até engraçado Que ele pegava o Kill Streak Aí eu não podia usar E se eu pegava o Kill Streak Ele não podia usar também Porque quem pegou Foi, né? É Cada A Super justo Super justo Aí não ia ser sacanagem Aí eu peguei e falei Eu falei assim Ah, vamos jogar essa multiplayer Mas não vamos zerar a campanha de uma vez Pra gente não ter mais o que jogar, né? Aí foi amor à primeira vista E o resto é história É Depois eu vou falar um pouquinho mais da MW2 Mas eu tenho opiniões diversas sobre ele Eita Mas É Continuando Tipo, eu via Como Nossa, eu quase esqueci de citar também o Hayashi Que é uma pessoa que eu acompanho há muito tempo também Tive o prazer de conhecer ele também E Cara, vendo eles, gravando e tudo mais Eu achei muito legal esse negócio de compartilhar gameplay Aí o que eu fazia era pegar o cinema Eu tinha o Passe Elite lá Não sei se você lembra, cara, que eu fiz um Passe Aí ele te dava mais espaço pro cinema Juntava tudo E a Clantag Dourado também, né? É, a Clantag Dourado também Tinha que ostentar, né? Exatamente E aí, tipo Como eu jogava em TV de tubo Só chegava a 480 E tinha as barras pretas do lado, né? Tava nem aí, tava feliz Pegava tudo, juntava e botava a música de fundo Que eu comecei a Não Não era comentando em nada Era só postando gameplay com uma musiquinha Um streakzinho de Moab ali Que eu achava da hora E E era isso E aí, tipo Nessa época que eu tinha uns amigos Eu já tinha alguns amigos Que tavam também fazendo umas coisas Porque 2011, 2012 Foi onde estourou, né? Todo mundo tava criando um canal de COD De Minecraft Postando gameplay E E daí eu tava, tipo Eu via eles postando E também tinha vontade de fazer essas paradas Daí Eu entrei num outro mundo O mundo dos feeds Que, né? A galera que não sabe Tipo, feed É quando você, por exemplo Mata 4 caras Ele aparece ali no Como é que chama em português? Obituário Acho que é que falam Mas é os nomezinhos que aparecem na esquerda ali Se aparece 4 seguida É um quad feed Eu achava isso Caralho, que foda Botar um rockzinho de fundo e bora Ruxar como nunca Matar todo mundo E postar com uma música de fundo Eu achava isso muito foda Tinha muito canal gringo Que eu acompanhava E eu tinha um amigo também Tem um amigo, na verdade Não tinha Parece que parou Mas tem um amigo também Que tinha canal na época Que é o Daniels E ele também curtia muito Essa parada E a gente até chegou A criar um projeto Que era o NoBody Que junto com os gringos lá Que estavam organizando Pra poder fazer um canal de montagem Não foi pra frente Mas eu gostava muito desse mundo De pegar os feeds E postar com a musiquinha Foi aí que eu realmente comecei Os primeiros vídeos é isso O primeiro de verdade Que é o primeiro que eu tenho publicado É que nem eu falei Eu gostava só de postar uma coisa Que eu achava legal do cinema E mandava Que é Eu pegando O último headshot De Executioner Pra liberar lá gold Porque aquela arma é uma merda No BO2 E aí eu peguei a camuflagem Eu fiz uma ediçãozinha lá E botei E aí dali pra frente Dá pra ver que tipo É um monte de dica também Com feed, montagem Que é como Desde o começo O que eu curtia fazer era Juntar jogadinha legal E botar música Basicamente isso E Também eu sempre fui uma pessoa Que deu muito rage E chorou demais Então tudo que me deixava puto Eu juntava E fazia de alguma forma irônica Por exemplo No Ghosts No Code Ghosts Os caras da Infinity Ward Falaram que Quickscope não tava mais no jogo E aí Eu juntei assim Em Duas partidas Todos os Quickscope Que eu tomei Coloquei no vídeo E fui colocando a frase dele Cada vez que eu morria Porque eu tava muito puto Porque eu tava morrendo praquilo Porque eu É frustrante às vezes Sabe Então sempre foi isso O canal eu comecei Simplesmente postando Momentos engraçados Momentos que eu ficava puto E jogadas legais Jogadas legais Que eu achava Com música de fundo Então Nem comentário tinha Não tinha dica Não tinha nada Era simplesmente Uma coisa divertida Que eu achei E eu postava Foi isso que eu comecei Aí Já encaixando pra onde Eu diria que tem dois Começos O meu canal E esse que é Os vídeos ali Que eu não planejei muito Só mandei bala E o começo com Vamos começar Vamos falar Como eu falei Eu tinha amigos Que tinham canal Então eu já vi eles Postando E eu achava legal E eu era viciadíssimo No jogo Tinha tempo pra caralho Pra jogar o dia inteiro Não que hoje seja muito diferente Se bobear Eu tenho bastante tempo ainda hoje Mas fica um pouco Mais complicado Mas Aí eu Tipo assim Como eu tinha uma experiência Eu falei Ah velho Vou passar umas dicas Pra ajudar a rapaziada É legal Também esse senso de comunidade Por exemplo Hayashi Ele fazia muito Faz até hoje Muitas dicas Dicas e dicas Famosa E é muito legal Tipo você Passar o teu conhecimento E ver pessoas Nossa Obrigado Consegui tal coisa Por isso e tal E aí eu decidi gravar Aí já passou muito tempo Tipo Foi o COD O MW3 Que eu comecei Só tinha umas no Lab Que não tem no meu canal No caso Porque tá tudo privado Daí Privado por conta das músicas Você copyright e tudo mais Então é impossível deixar lá Daí veio o BO2 Que eu peguei Diamond Que eu não sei se você vai Mais pra frente Emendar esse assunto De camuflagens e tals Então eu não vou me estender agora Caso depois você queira Perguntar de novo Mas aí eu peguei Todas as camuflagens do BO2 Postei só algumas coisas lá Daí também Algumas jogadinhas Que eu peguei legal De montagem No BO2 E no Ghost Também Tem uma montagem de Ghost Que eu gostava de jogar Dropzone Daí era fácil E aí chegou a Advance Do Warfare Pra quem não sabe O Advance Do Warfare Ele não lançou com Zombies Mas ele teve a primeira DLC De Zombies Sim Joguei a DLC Estava curtindo E vi que os gringos Soltaram Como fazer o easter egg Eu falei Mano Quero fazer Parece ser de boa Consegui fazer No primeiro dia Que eles postaram Que foi o primeiro dia do mapa E falei Por que não gravar um tutorial Que aí foi a primeira vez Que eu comentei de verdade Que eu planejei um vídeo E falei Vou fazer isso E aí tá lá É o primeiro vídeo Que eu comento Eu comecei com um easter egg De Zombies Do Advance Do Warfare E dali em diante Eu fui começando A postar comentários E tal E eu Mentira Eu esqueci Tinha um vídeo antes Que foi uma corrente De top 5 armas de COD Mas não foi um vídeo Muito planejado Só o meu amigo Que indicou Eu falei Ah vou gravar E foi basicamente Assim que começou Quem diria Um vídeo de Zombies De Zombies É Zombies E o AW Que é um jogo Amado por muitos E odiado por muitos Também Tipo assim Eu tenho uma É eu diria que Pode falar Pode falar Manda bola O convidado é você Eu falei demais Deixa eu dar uma respirada Pode falar Então beleza Toma água então Porque assim Eu sei que ele é um jogo Meio OP e tudo mais Devido ao loot box Aquele sistema todo De Né Que eles tem Do Exo Jump e tudo mais Mas é o que eu sempre falo Né É um jogo assim Que eu consegui me divertir bastante Pelo menos Eu adoro aquele jogo Sinceramente Eu acho que ele envelheceu mal Hoje eu não consigo Ir lá e jogar ele Até porque a jogabilidade Tá meio Né Ultrapassada e tudo mais Ultrapassada Mas eles tinham um grande Um grande desafio pela frente Que era né Introduzir os jogos No futuro e tudo mais O COD Que tava aquela coisa toda De ah COD é sempre a mesma coisa E tudo mais Então Eu consegui me divertir bastante Com os meus amigos Em busca da DNA Bomb E tudo mais Nossa Era muito maneiro Era muito maneiro Muito hora Não então O AW Ele Se ele não chamasse AW Talvez Se ele não chamasse COD Ele não venderia muito Mas também não seria odiado É isso a verdade O ódio dele vem Por ser diferente Dos outros CODs Ao mesmo tempo que muita gente Ama também Por ser diferente Dos outros CODs Foi muito Assim Corajoso Sabe Deles Terem feito isso A extensão Desse futurista Que eu acho que saturou Mas o AW Ele tem suas qualidades Sim Não é um jogo péssimo Não Como muita gente fala Tem jogos piores Então Dá pra Tipo Tem bastante coisa Pra se divertir lá Com certeza E é Comecei no Exo Zombies Mesmo E depois Tipo assim Eu até fiz um outro Easter Egg Do AW Mas Eu não fiz tanto vídeo Com o AW mesmo Foi só esse Easter Egg Eu acho que eu fiz mais Algumas outras coisinhas Do De Zombies Também E aí lançou O BO3 E aí o BO3 É o O carro-chefe do canal Digamos assim O que iniciou tudo Uhum É Eu concordo contigo Eu acho que eles estenderam Bastante Mas assim Até devido ao tempo O ciclo né De 3 desenvolvedores E tudo mais Então as vezes Quando a gente tava Tipo assim Quando eles anunciavam Um COD no futuro Já tinha outra empresa Trabalhando no próximo Que também era do futuro Entrou num ciclo assim Até que todos Terminaram e tudo mais Tempos difíceis né Pra quem é fã da franquia Mas sobrevivemos Se por exemplo Tivesse lançado alternado Provavelmente não teria Tanto hate quanto sofreu Verdade Seria uma boa Mas mandaram Mas tava na moda Mas aí já produziu Não tinha como voltar atrás E aí acabou dando Esse hate da comunidade Com certeza Eu acho que Até recentemente Com o lançamento do Arzone Com o boom do Arzone Também Eu acho que muita gente Conheceu a franquia E muita gente também Começou a jogar pelo Arzone Então não sei nem Se tem alguém aqui no chat Que vai entender Do que a gente tá falando Do AW E do MW3 E tudo mais É bizarro pensar nisso Tipo assim COD Todo mundo sabe Ah vai lançar um COD Novo ano que vem Ah todo mundo vai migrar Pô vamos comprar o próximo COD Hoje em dia O tanto de comentário Coisas que eu Recebo de gente estranhando Tá mudando o COD Tipo Que que você tá no Cold War Que que tá Porque eles tão lançando Outro COD Tipo Sendo que pra gente É super natural A gente já tá pensando No teaser do próximo Tá ligado E muita gente chegou Pelo Warzone Muita gente mesmo E muita gente ficou Conhecida e famosa Também Pelo Warzone Também O que surgiu de player De criador de conteúdo Nossa Cara do nada Foi uma explosão Muito grande né É ele resgatou E talvez amplificou O que a gente teve Em 2011 aqui no Brasil De um boom De criador de conteúdo De COD Com certeza Concordo Até é engraçado Você ter falado Das montages e tudo mais Porque eu lembro Que essa época O Adolfs também Fazia muita montage De VO2 sabe Nossa Era característico dele né Moves like Jagger Quem não lembra Exatamente Também Mano É tanta gente pra falar Que eu me inspirei Que eu curti Que eu esqueço Desculpa Adolfo Mas eu também O Adolfo Pelo amor de Deus O Adolfo Meu amigo inclusive Outra pessoa Que eu também assistia Pra caralho Tinha Quase todos os produtores De conteúdo daquela época Que eu assistia muito Então Se eu esqueci o nome de alguém Caso alguém esteja assistindo Esse podcast Desculpa Mas você também é importante Basicamente Justíssimo Você comentou também Do Funk Black Cat Que é um cara Que eu acompanho também Há muito tempo E eu tenho uma listinha Assim de pessoas Que eu tipo assim Ah Tanto que um amigo meu Até me lembrou Esses dias no Discord Ele Ah fecha Eu tô ouvindo os episódios Antigos aqui Do Call of Cast E tem um que você fala Assim que seu objetivo Não é nem ganhar dinheiro Com esse projeto Que é muito difícil Você monetizar Podcast e tal Nem tem uma forma Eu nem imagino Como é É E é muito trabalhoso Tudo mais Mas enfim E eu tenho uma listinha De pessoas que eu quero Trazer aqui Que eu falo Tipo assim Ah Eu zerei a vida Se eu trazer essas pessoas E o Funk tá lá Com certeza Funk Que é do Hayashi Vai rolar Você Uma galera Uma galera Mas cada passo De cada vez Com certeza Que isso Comparado a Hayashi Funk Aí eu choro aqui Obrigado cara Mas seguindo O que a gente tá falando De COD aqui Eu queria perguntar Até pra você O que você tá achando Do Cold War até agora O que você acha Que eles mais acertaram No game E o que você acha Que poderia melhorar ainda Eu vou te interromper Peço desculpa Que eu esqueci De responder Uma pergunta Que você tinha me falado O do COD favorito Ah é verdade Muito bem lembrado Também tinha esquecido Eu lembrei agora Então Meu COD favorito Quem acompanha o canal Tá mais do que ligado Que é o Black Ops 2 Simplesmente Aquele COD é perfeito Foi onde eu realmente Mais assim Vivi O jogo Porque o MW3 Eu comecei Então era aquele vício Porque é uma coisa nova O BO2 Era um vício Porque era bom demais Entendeu E Cara Eu não sei As vezes eu penso Que tipo Talvez é uma Nostalgia Eu não sei Eu acho que COD favorito Não é só o jogo Que depende Mas o momento Da sua vida também Com certeza Como você tava Com quem você tava jogando Como que era a jogatina E tipo Eu jogava muitas horas Eu Dava muita risada E o jogo também é muito bom Então meu COD favorito Com certeza É o BO2 E por todo Tipo A gameplay dele E porque na época Eu me divertia muito Jogando E E é isso É Só pra não esquecer disso Eu concordo Muito bem lembrado Muito bem lembrado Só antes de você responder A próxima Só dar uma complementada Que muita gente julga Quando você fala Tipo assim Ah Sei lá Meu COD favorito É o COD Ghost Aí tipo Como assim Só tô dando um exemplo Tá bom gente Não é o meu COD favorito Já respondendo O meu COD favorito É o MW3 Justamente por isso Pelas memórias Pelas pessoas que eu conheci Algumas eu jogo com elas Até hoje Então tipo assim O MW3 lançou em 2011 Sabe Então Eu conheci muita gente Devido ao MW3 E eu concordo De uma forma geral O BO2 Pra mim é o melhor COD Mas o meu favorito O meu preferido Com certeza É o MW3 Por tudo isso Todas as memórias Moab Sniper Tudo mais Tem muita gente Que acaba não respeitando O cara chega falando Que o COD favorito É um que é odiado Tipo Infinity Warfare E aí a pessoa xinga E fala Ah você não sabe O que é COD de verdade Mano É opinião Ninguém tá falando Que o melhor COD É este Tá falando O meu favorito Que eu mais gosto É basicamente isso mesmo Desde que não seja BO4 A gente respeita a opinião Brincadeira Pior que eu gosto Do BO4 Pior que eu gosto Eu vou te falar Que é o único COD Que eu nunca comprei Que eu não comprei Mano Não comprei Ah eu entendo Eu entendo Tem muita coisa lá Que ficou porca Mas Eu não sei também Tipo Como o meu canal Tava numa fase Muito boa Nessa época Talvez influenciou também Então é difícil julgar Então é difícil julgar Mas eu entendo Quem não gosta também Tem muita coisa Que foi feita Nas pressas ali E acabou dando O que deu É pode ser que Por você também Por ser bom Pro seu conteúdo Deu um boom No seu conteúdo Justamente Você vai pensar Pô não foi um jogo ruim E não é tipo Sei lá Você ter que criar Um conteúdo De sei lá De um COD Que você não gosta E você não tá afim De gravar E você se estressa Pra caramba Então Totalmente compreensível É Eu sou meio também Fanboy de COD Essa é a verdade Todos nós somos A gente fala Fala mal E todo ano A gente tá aqui comprando Exato Tá comprando Jogando Fazendo vídeo Gravando live Nunca para Enfim A hipotermia Mais uma hora Tá A outra pergunta Que você tinha feito Era sobre o Cold War Se você puder repetir É o Cold War O que eu tô achando Isso Exatamente Você tá achando O que você acha Que eles mais acertaram E o que você queria Ver aí Que eles melhorassem No game também Mano O que eu tô achando Vai muito Naquilo que eu falei De tipo Depende fase Como joga Com quem joga E tal Sabe Então tipo assim Eu tô gostando demais Me refindo muito Porque eu tô jogando Com Principalmente Principalmente não né A maior parte do tempo Com a minha amiga Que é a Bibi A Gabs E cara A gente fica rindo De qualquer coisa Sabe Então Só por isso Eu já me divirto Muito com o jogo Tem seus problemas Ali rolando Mas como você vai jogando Rindo Se distraindo Fazendo várias coisas Eu tô gostando Muito mesmo Tem muita gente Que acha que eu não gostei Que eu tô mentindo Que quando eu falo Bem do jogo Eu sou comprar Essas boças Sempre rola Mas não tem nada a ver Mano Tipo Eu gosto demais Do jogo Por dois motivos Pelo jogo E também Por estar jogando Com pessoas que eu gosto Assim né Tipo Que eu Dô risada Me divirto E tudo mais E Do quesito De gameplay E tudo mais Pra mim Resgatou o feeling Do COD Do multiplayer tradicional O Modern Warfare Eu não sei definir O que eu sinto Com o Modern Warfare É um misto De tipo Amor e ódio Ao mesmo tempo É um jogo É um puta jogo Que com algumas decisões Poderia ter Ser melhor ainda Sabe Então tipo E essas decisões Foram que Melhoraram bastante A gameplay Desse jogo de agora Que Por exemplo A vida maior Não é uma vida Do BO4 Que é 70 tiros Pra matar Mas demora mais Pra matar Então você tem Mais tempo de reação É Você ter O sprint infinito Os tempos de sprint out Mais rápido A seringa Tá bem rápido Pra voltar Os mapas Na maioria Não tem os famosos Safe spot Que são os lugarzinhos Pra se esconder É mais fluido É mais rápido É Série de pontuação Ao invés de Série de baixa E E Todas essas decisões Que eles tomaram Que ajuda A A você Ter uma gameplay Às vezes Se for ver É um pouco arrogante Eu falar Que é uma gameplay Melhor Porque Eu gosto De ruxar E correr Então ajuda Eu acho Que o ideal É ter um balanceamento Sabe O MW Que favorece Muito a gameplay Mais defensiva Enquanto O O B.O.3 O B.O.3 Ajuda muito A agressiva O Coduar Talvez é um meio termo Se for ver Porque ele tem Muitas ferramentas Pra ajudar Quem ruxar Mas tem também Umas ferramentas Pra ajudar o pessoal A jogar mais defensivo Também Então eu acho Que é um bom Balanceamento Mas como eu gosto De correr E odeio camper Então pra mim É uma delícia Quanto mais rápido O jogo for E eles acertaram Muito nisso Porém Também erraram Numa parada Que é Importantíssima Que é a série De pontuação Não resetar Com a morte Eu fico No meio termo Eu entendo O lado De que Tem um lado bom Todo mundo Ter acesso A script Que é a coisa Mais divertida Do Cod Se for ver É a grande Diferencial Dele pros outros Então todo mundo Poder ter acesso Aquilo É legal Mas eu acho Que também Que esse de balanceamento Causa frustração Também Então Não sei E a outra Que é a famosa Polêmica Skill-based matchmaking Que toda partida Parece que é Final de campeonato Isso principalmente Pra produtor de conteúdo É um inferno E Não Antes que alguém Acha Eu não faço Reverse boost Nunca fiz Não vou fazer Não gosto Se alguém faz O problema é teu Eu não faço Entendeu Tem muita gente Que Nossa Eu falo demais Cara Fica tranquilo A galera tá aqui Pra te ouvir Fica à vontade Saudade Beleza Mas enfim Continuando O que eu tava Querendo dizer É que tipo O skill-based matchmaking Ele ferra De duas maneiras Ferra primeiro Quando você quer jogar Só de boa E aí toda partida É aquela Aquele Tryhardismo Absurdo E ferra Quando você consegue Uma partida boa Porque as pessoas Tiram a credibilidade Fala Não Esse cara só achou Bot Ele fez reverse boost Tenho certeza disso Não é possível Como que você conseguiu Pegar essa sala E aí acusa Uma coisa Que não ia Acusar Não né Se fosse só acusar Beleza Mas tem gente Que afirma Tipo Alguém comenta Nossa Que sala Faça Aí o outro Responde Ah é que ele Faz reverse boost Tipo Mano Não Então Isso é uma coisa Que estraga Muito Tipo A gameplay No geral E às vezes Causa Insatisfação Mas no geral A mecânica Do jogo O esqueleto Do Cold War Assim Eu acho Que é muito bom Principalmente os Zombies Nossa Eu tenho mais dia E hora nos Zombies Do que no multiplayer É muito bom Os Zombies Esse jogo Eles acertaram Pra caralho Eles conseguiram Um misto Tipo Multiplayer Junto com Zombies Então ele atraiu Todos os públicos Pro Zombies E ainda quem gosta De Zombies Pelo que o Vitor Gostando também Então Muito foda Muito muito foda É engraçado Porque eles Aplicaram a mesma Ideia nos Zombies Também De você ser um Esse é um modo Mais inclusivo Pra quem Não tá acostumado Se você for Parar pra pensar E sei lá Dar uns Zombies Do B1 Na mão de uma Pessoa que acabou De começar A jogar COD Com certeza Eles não vão gostar Porque é um Dos Zombies Mais difíceis E esse Querendo ou não Eles reformularam O sistema ali De você Morrer com tapas E também Reformularam Alguns perks Colocaram também O escudo ali Não o escudo montável Um shieldzinho Que você consegue Comprar Entre aspas E tudo mais Colocaram o minimapa Também Que eu achei Que é uma coisa Que eu não ia gostar E eu acabei gostando Pra caramba Ajuda muito Você conseguiu Você conseguiu Ver a vida Você conseguiu Ver a vida Do zumbi Também Eu pensei Que era uma parada Ah não Eu vou desabilitar Com certeza E é um bagulho Que eu gostei Demais Assim O dano Também é satisfatório Demais De ver os números Subindo ali Eles arriscaram E acertaram Foi muito bom Eu vejo a galera Elogiando muito Também Os zombies E antes de lançar Quando lançou Os trailers E tudo mais Eu via muita gente Xingando Antes de jogar Padrão né Comunidade de COD É esse 880 Da vida Chato pra caramba Alguns né Mas faz parte Realmente Por isso que o base De matchmaking É uma parada Assim que É uma discussão Polêmica Que vem Não só de COD Vem de outros jogos Também Mas na minha cabeça É uma coisa Tão simples De resolver Tipo assim Você criar uma Playlist ranqueada Pra quem quer Jogar com pessoas Do nível Pra quem quer Se divertir Jogar um Open lobby Mas ao mesmo tempo Se algum cara Tá começando agora Ele entra numa Partida que tem Um cara bom Só no time Com certeza Se um cara Só vai destruir O lobby inteiro Tipo assim Vai soltar Sei lá Um Versace Um Dog Se for um COD Antigo né No caso E tudo mais Então Eu concordo De ter o skill based Na Que os gringos chamam Antes de explicar No caso Alguém não saiba O que é skill based Matchmaking É basicamente O jogo Ele pega Os seus stats Os seus dados Como Quando você mata Quando você morre Tua precisão Taxa de vitórias E vai procurar Partidas com o pessoal Com Essas dados Próximos de você Na verdade É um erro Falar skill based Matchmaking No COD Porque não é isso Bem que existe O que existe É o baseado em performance Na real Ele pega as partidas Mais recentes Tuas De como você jogou E aí com isso Ele procura Isso eu não estou falando Da boca pra fora Os gringos já fizeram teste Se alguém quiser checar Tem um canal Do Exclusive Ace Do Drifter Do J-God Então é comprovado isso Não estou falando Da boca pra fora Mas eu concordo Ter uma pra aquela Pra galera Mais de baixo Que tipo Está realmente começando Que não faz ideia Do que está acontecendo E tem pessoas Também com É Eu não sei como Falar isso Em uma palavra boa Então eu vou só Falar que tipo As pessoas que estão Começando no jogo E tem alguma dificuldade Pra jogar maior Então eu concordo Porque imagina Tipo O cara ali Trabalhou O dia todo Suando Trabalhando Chega pra aproveitar O jogo dele 250 reais Cai contra O Nine No lobby O cara não vai se divertir Tá ligado Então eu concordo Em ter um skill based Pra mais Pra mais baixo De todos Mas a média ali Eu acho que deveria ser Por ping Livre Tem partido Você vai bem Tem partido Você vai mal Você vai melhorando E vai indo Sabe Tem muita gente também Que confunde Que tipo assim Ah você não quer skill based Porque você quer bot Todo lobby Não Porque não é assim Que funciona É aleatório Vai ter partido Que eu vou tomar um pau Tem partido que eu vou dar um pau Tem partido que vai ficar acirrado É um misto Só que pelo menos Eu vou ter a chance De jogar uma partida Mais de boa Enquanto com o skill based Todas É um inferno Então Essa é a minha opinião Basicamente Com certeza cara Eu acho Eu até concordo também Tipo assim Eu Claro que Eu preferia que fosse Como antes Sem o skill Mas pensando pelo outro lado O lado de quem Tá começando Realmente Então é muito difícil Você achar o meio termo A não ser que você Cria uma playlist Ali com limite de KD Limite de nível Ou algo assim Mas ainda assim Vai ter uns caras Que vão criar Uma conta secundária Só pra poder jogar Com os noobzinhos E tudo mais A comunidade do Fortnite Também é uma comunidade Que sofre bastante Reclama bastante Com esse negócio Do skill based Porque é um jogo Muito difícil É um jogo Pra quem tá começando Agora também É extremamente difícil Não é nada Inclusivo Então assim Eles também A Epic é muito xingada Pelos Pelos jogadores Mais antigos Vamos assim dizer Justamente por causa disso Porque cada partida Parece campeonato Porque é Beauty battle Os caras mais constroem Do que atiram Por exemplo Então realmente Se eu tivesse começando Hoje a jogar esse jogo Por exemplo Eu nem tentaria Então é muito É muito difícil E é muito difícil Também achar um meio termo Pra isso Ainda mais que COD É um jogo Muito propenso Ao pub stomping Sim De amassar o lobby Porque tem muita Ferramenta pra você Simplesmente Você não só mata Você ganha aqui o streak Ganha uma granadeira Ganha um vissate Ganha um AC-130 Tem muita coisa Pra destruir Então é foda É uma coisa assim Eu queria que não tivesse Mas também Tenho do lado de ter Mas não precisava Ser tão estrito E não pode nunca Atrapalhar a conexão Sempre tem que ser O lobby com a melhor Conexão possível Por exemplo Com certeza Com certeza Isso é um assunto polêmico Que tem Com certeza Dá muito pano Pra manga aqui Mas agora vamos falar De coisa boa Não é TechPix Mas sim Mapas remasterizados Gente Quem joga E viu que Recentemente Eles incluíram Raid Que é um dos Fan favorites Inclusive Junto com o Hijacked É meu mapa favorito Do BO2 E eu queria perguntar Pra você Quais mapas Você gostaria de ver Remasterizado No Cold War No Cold War Noctow Tô zoando É Eu queria saber Você gosta de Noctow Cara Sim e não Ao mesmo tempo Que eu gosto De mapas pequenos Não no nível De shipment De pequeno Ser caótico Eu acho que Noctow Tem um pouquinho Mais de controle Só que A cabeça do jogador De COD Mudou muito De um tempo Pra cá Então assim Tem partidas De Noctow TDM Por exemplo Que eu não consigo jogar Porque os caras Simplesmente jogam parados Eles ficam Ontem Ontem eu dei um rage Tão grande Que eu me rir Pra um cara Que tava literalmente Parado Em cima da beliche De uma das casas Do segundo andar Eu falei Mano Eu nem lembrava Que dava pra subir Eu morri pra esse cara Sem nem ver ele Sabe Então assim É muito complicado Eu gosto de Noctow Porque é um mapa Muito bom Que nem Eu gosto muito De jogar de sniper Por exemplo De uma forma Mais agressiva Sei lá Como o doubles Joga por exemplo Sabe Não com a mesma Eu odeio morrer Eu sei disso Então olha a polêmica Aí Bruno Cap Odeia sniper Odeia Quicksilope Clipes do Call of Cast Já bota um thumb Cortes do Call of Cast Mas então assim Eu gosto Eu gosto de Noctow Mas como nesse code Por exemplo É obrigatório Você ter na classe Uma granada Por exemplo E você ter também Aquele sistema De pontuação Que não reseta Quando você morre Igual você tava falando Pra você pegar Os secret tricks E tudo mais Acaba que Atrapalha um pouco Sabe Quando um cara Pega uma granadeira Ou pega um chopper Putz É um inferno o mapa Então assim É um bom mapa Pra você upar armas É um bom mapa Pra você Tryhardar também Pra você jogar de sniper É muito bom Pra você pegar uma feed Pegar uns scripts E tal maneiro Então assim Eu gosto Mas depende do lobby Então por isso que eu falo Eu gosto E desgosto ao mesmo tempo Mas é um mapa Que por mim Tem todos os Black Ops Já é uma tradição E sempre que tem a playlist 24 barra 7 Eu tô lá jogando Com certeza Eu compartilho Eu compartilho a mesma opinião Eu gosto também do mapa Só que eu não consigo jogar Também por muito tempo E ele tipo Me cansa muito Porque é muita coisa Acontecendo Todo momento Uma hora o cérebro Começa a fritar Mas é um bom mapa No geral E é icônico demais Não tem mais como não ter Tem gente que fala Pô Noctal de novo Mas eu tenho certeza Que não lançassem E encheu o saco Falando cadê a Noctal Então Com certeza Mas enfim Voltando pro Quais mapas Cara E a pergunta É difícil Tipo De qualquer Code da Triarch No caso né Sim De qualquer Code da Triarch Se ficar mais fácil Pra você A gente pode limitar O BO2 Por exemplo Não Não Tipo Eu lembro dos mapas Aqui mais ou menos Tipo É que tem uns Que já foram tantas vezes Remasterizados Mas mesmo assim É tão bom Fine Range Stand-off São excelentes mapas Por exemplo Que podiam voltar Do BO3 Tem uns mapas Bem bons também Combine Eu queria muito ver Como Combine Funcionaria Pé no chão Sabe Muito bem É um mapa muito frenético Eles poderiam fazer Uma rota na direita Onde era pelo Wallride De uma maneira pelo chão É Ou uma parte mais em cima Talvez uma escadinha E sobe Daria pra dar uma inovada Ali Combine é muito bom Hunted também Que é o da mansão É um mapa bem legal E bem diferente Tem diferentes níveis E eu acho que é um mapa Muito bem equilibrado Também Dos dois lados Que você nasce Você consegue fazer rotas Concordo É E agora Deve ter algum outro mapa Que não me venha a mente Mas Esses principalmente Mapas que já foram remasterizados E mapas que nunca pensaram Em remasterizar Talvez por Como não ter Double Jump Eles não querem pensar Uma nova maneira E talvez estragar o mapa Quem sabe Mel Tem um mapa que eu amo Do BO2 E eu nunca vi ninguém Nem falando dele Que é o Mel Down Não sei se você lembra Lembro É um mapa até mais amarelado Isso A usina Lembro Cara Esse mapa era até de competitivo Na época Tipo Ninguém fala dele Eu não sei se as pessoas Não gostam E eu sou o único Que gosta Mas Eu acho que a galera Até Aquele mapa Tipo assim Cai Pô legal Vamos jogar nesse Mas se cai um Mel Down E cai um Hijacked Com certeza vão voltar Em Hijacked Então assim Hijacked inclusive Podia voltar também É Ele não é um mapa Fan Favorite Mas eu acho que é aquele mapa Que é jogável Assim Como muitos do BO2 Que não são fan favorites Mas dá pra jogar Uhum Com certeza Então é isso Tipo De mapas Multiplayer Do BO2 BO1 Como eu comecei pelo MW3 Eu não joguei tanto o BO1 Então Eu só lembro da Fine Range Mesmo De Agora de cabeça E a A Summit também Podia voltar Outro mapa excelente Mas outros mapas Não estão me vindo Na cabeça agora Mas Basicamente é isso Você até falou do BO3 Realmente Como eu joguei Já faz 5 anos Que eu joguei o multiplayer De BO3 Eu não lembro muito Dos mapas Eu saberia descrever um pouco Mas a gente ficaria Um tempo debatendo Putz Esse pode ser esse Esse pode ser aquele Mas eu acho que O Hunter de vocês sabe Qual que é Sei, sei, sei Qual que é É o da mansão Que tem a cachoeira Mas tem um também Do BO3 Que Que eu até confundi Quando você começou A falar de mansão Que tem até uma casa E tudo mais Só que se eu não me engano Ele tinha neve Que era muito bom Também Stronghold Eu acho que era esse Stronghold Exatamente É, tem certeza Esse mapa eu gostava Demais também Outro mapa bom Pra voltar E nunca voltou Teve algum mapa Do BO3 Que foi remasterizado Boa pergunta Acho que o chat Pode ajudar a gente Nessa pergunta aí Se vocês lembrarem De algum É porque eu acho Eu não lembro De nenhum mapa Do BO3 Que foi pro BO4 Por exemplo É, realmente Eu realmente Não lembro Mas fica aí O questionamento Posterizaram Os quatro Do BO1 É, eu não lembro Mas É isso Basicamente Respondida a pergunta Com certeza Eu até concordo Com as suas escolhas Até Se for levar em consideração Mapas da Da Treyarch Óbvio O BO1 também É um jogo Que eu não joguei tanto Eu joguei pós-lançamento Tipo uns anos depois Porque assim como você Eu comecei Mais assim Assiduamente Pelo MW3 Porque eu jogava o 2 Na época que O BO1 Era o jogo do ano Sabe Então eu não joguei ele No ano inteiro Então eu não tenho assim Nossa Um carinho muito grande Pro BO1 Por mais que seja Um jogo muito bom Sim É, jogar COD Fora de época É muito diferente Do que na época Não tem o mesmo feeling Com certeza Você não Tipo, por exemplo O MW2 Que eu tinha falado pra você Que eu não Não tenho vontade Eu não gosto do MW2 Porque Eu joguei ele depois da época Todo mundo sabia As ratarias E Pra mim era sem graça Mas quem jogou na época Puta, jogo revolucionou Mudança Create a class Que o streak Muita coisa pra fazer Tudo é roubado Então tudo é bom Sim Então é uma dinâmica diferente Você pega um hardline da vida Com duas kills Tu pega um wavy Com set kills Você pega um V7 Orbital Porque eu esqueci o nome Como é que era No B1 E eu acho que com 10 Você pega o dog Blackbird Blackbird, exatamente E você comentou até Dos zombies Do Cold War E zombies é um modo Que você joga Dos outros codes Também Ou você começou A gostar agora Como é que é Joguei no B1 Aquino Que é o primeiro mapa Que vinha E a 5 No B2 Joguei bastante Joguei todas as DLCs Inclusive A famosa Transit Que muita gente Que muita gente odeia Mas eu acho Um mapa muito legal Inclusive Tipo Eu fico imaginando Se ele fosse Se ele remasterizasse No Tipo tem Alguns vazamentos E rumores Que ele podia voltar Para o Cold War Eu acho que seria Muito foda Porque é um mapa Porque é É meio complicado É assim Tudo bem A gente está aqui Para conversar Realmente Exatamente Mas assim É porque Nessa época do B2 Eu não gostava Tanto de zombies Assim Eu comecei a gostar Mais no B3 Então assim A Transit O que me irrita nela Por mais que eu ache legal Todo o sistema De transporte De ônibus Para uma cidade A outra E tudo mais Ao mesmo tempo Me irrita Você ter que esperar o ônibus Se você quiser ir a pé Tem aqueles bichos do capeta Que fica te arranhando Que é chato Para caramba Eu acho que não é um mapa Assim Que você Pô Eu quero jogar ali Para Sei lá Para passar rádio E tudo mais Eu acho que a melhor parte Ali é a town E como tem a town Separada Com o modo survival É o mapa da cidade Para a galera Para quem não manja É para quem não manja A parte ali da cidade É o ponto forte do mapa Para mim E não tem tanta coisa assim Se você for jogar a Transit Então eu prefiro jogar separado Então assim Eu ficaria muito triste Por mais que Eu sei que é um mapa Que é adorado por muitos Eu acho que Eu não gostaria De ver um remaster dele Sinceramente Mas assim Você está ligado que Por exemplo A Transit original Tem a névoa Por limitação dos consoles Né? Olha Eu não sabia disso É porque na época Pelo menos É o que eu lembro Das informações Talvez eu esteja passando Umas fake news aqui Mas alguém me corrige O FMR Natan Está aqui no chat Qualquer coisa Ele com o monstro dos homens Ele pode confirmar Mas o que eu já vi Falar de informação É que tipo Os consoles Não iam aguentar Renderizar muito longe Então a névoa É um jeito de tipo Não tem nada renderizado Do mapa na tua vista Mas para não ficar feio Um negócio sem nada Eles botam a névoa E aí conforme você vai andando O resto do mapa vai renderizando Entendeu? Não sei se eu expliquei muito bem Não, fez sentido Deu para entender E daí então Foi meio que Uma limitação dos consoles Que eles botaram uma coisa Que tem gente que reclama Então se trouxer Para o atual Não tem esse problema Então eles podem colocar Muito mais elementos no mapa Preencher espaço vazio E não ter a névoa Que tem gente que não curte Sabe? Então tem potencial De ser melhor Então para quem já gostava Da Transit Vai amar mais ainda Acredito eu E quem não gostava Talvez dê uma segunda chance E ache mais legal Além de que eles Tipo assim Por exemplo Eles fizeram agora O The Machine Que eles colocaram a Nat Em uma parte só do mapa Mas o resto É um mapa todo novo Eles podem botar A mesma Transit E mais coisas novas Tipo a Transit Ser só uma parte Num mapa imenso novo Então eu não sei Eu gosto da pegada da Transit Eu gostava O busão Era coisa divertida Tudo que tinha Tipo muita coisa para fazer Muito lugar para explorar Era muito diferente Do que estava acostumado E como eu nunca fui Muito jogador de zombies De pegar round alto Então Talvez seja também por isso Que eu curto mais A parte de De jogar E divertir E não ficar por exemplo Ah vou pegar round 100 aqui Nunca tive essa pegada Talvez seja por isso Que a minha opinião é assim Mas Gosto bastante da Transit E aí continuando né Todos os mapas do BO2 Eu joguei Os de DLC também Infelizmente os easter egg Eram 4 pessoas Então Não fiz E Incrivelmente O Origins Que é um mapa Que muita gente ama Eu joguei pouco Porque era um mapa Que foi lançado No por último De tudo Então eu já estava Tipo parando de jogar Os zombies E eu estava um pouco Enjoado do BO2 E Enfim Que depois eu voltei a jogar Quando eu joguei o Ghost né Mas Daí tipo Eu não joguei tanto o Orange E eu Como é um mapa mais complexo Não sei se na época Eu não tinha muita cabeça pra ele Mas eu acho que é um mapa difícil No geral E aí eu estava muito perdido Então Não foi um mapa Que eu experimentei muito No BO2 É a questão de jogabilidade Desculpa te cortar Em questão de jogabilidade Eu também acho bem Bem difícil até Orange Até pra você se locomover Pela parte da lama Que é até uma coisa Que muita gente reclama Do mapa Por mais que ele seja um mapa Amado também por muitos E alguns odeiam ele Tem essa parte Meio chato Tem a questão dos gigantes Também De você dar upgrade Nos cajados Eu acho bem complexo Também Tanto que toda vez Que eu jogo esse mapa Meus amigos me carregam Eu não sei fazer nada Eu passo mal no gerador Velho É Complicadinha Aquele zumbi templário Te seguindo Mas assim Sem sombra de dúvidas De temática Um dos melhores mapas da história Com certeza Começa que a intro É a Avenged Você já arrepia ali já A Avenged Sevenfold Nossa senhora Mano Aquela introdução Do mapa é muito boa Segundo que foi O pico da história Dos zombies ali Eu acho Foi onde todo mundo Fica Caralho Os zombies É muito foda Essa história Meu Deus Porque tem uma Samanta criança Que tá acontecendo No final desse easter egg E aí tipo Um ano sem saber nada Porque foi o outro Code Não tinha nada a ver Então Isso realmente A gameplay é meio difícil Eu não joguei tanto Mas não dá pra Subestimar esse mapa E aí O que eu ia complementar É que no BO3 também Eu joguei bastante zombies Aí lá no BO3 Tinha como fazer easter egg solo Daí eu fiz todos Menos o primeiro Que é o da Shadows Que não dava pra fazer solo Então Inclusive BO3 The Eyes Andraha Melhor mapa Com certeza O Grouch Grove Também é muito bom Mas Eu tenho mais carinho Pelo Pelo outro O que eu gosto Do The Eyes Andraha É que ele é um mapa Tipo Que ele é bom pra tudo Pras pessoas que querem Passar round Pras pessoas que gostam De easter egg O easter egg dele É sensacional Então assim Eu gosto desses mapas Que tem upgrade Tem as paradas Pra você fazer Mas é muito fácil E rápido Sabe Tipo assim Até o cajado O cajado O arco mais forte Pra você dar upgrade nele Ali no round 7 8 Você já tá com ele Com upgrade Sabe Você não precisa fazer Mais nada Tá ligado Então assim Ele é perfeito Muito bom No tamanho também dele Ele é um mapa médio Eu não achei ele muito grande Assim Mas ele é muito bom Você falou até Do Gorod Grove Eu já não gosto tanto Por achar ele muito complexo Eu acho ele meio confuso Ele é grande Ele é difícil Ele é grande pra caramba Ele é muito difícil O easter egg dele Também é muito difícil Acabei nem fazendo Até usando o exemplo Nossa Como é que é o mapa Eu acho que é o segundo Que lançaram pro BO2 Falaram no BO3 Que ia ser no O mapa mais aterrorizante Dos ondas Ah o Zetsubo Isso Zetsubo Cara Tanto que Você vai jogar aquele mapa E você vai montar As paradas E já é basicamente O passo do easter egg Então é muito chato Você jogar aquele mapa Porque Se eu quero entrar Pra possar round Eu tenho que fazer Esses bagulhos E demora pra caramba Putz Não Eu gosto do 10 em drive Justamente por esses Por esses fatores É Ele é bem equilibrado Mesmo É como você falou Quem gosta Round down tem round down Quem gosta de easter egg Tem easter egg Em puta easter egg Também super divertido Quem gosta de só jogar Por jogar Também super de boa Então é pra todo mundo No BO4 Eu joguei Pouco Porque Os ombros do BO4 É meio estranho Tipo ele é bom e ruim Ao mesmo tempo Eu não sei definir Foi legal que eu fiz Os easter eggs Com o stolen E com o hayashi Então foi bem divertido Assim Mas os mapas Não tem muito Rejogabilidade Do BO4 E Ah como eu esqueci Eu esqueci os outros Codes também O Ghost O extinction Eu achava muito legal Eu gostava demais Eu joguei todos também Finalmente Alguém que gosta De extinction É muito bom Era legal Era diferente Precisava mudar Não podia ter zombie Sabe Era muito legal É uma pena que não voltaram Com isso E desistiram total E aí depois Tentaram zombies Que Zombies in Spaceland Do IW É sensacional As pessoas Que não jogaram isso Precisam jogar Esse mapa É muito bom Mas o resto Dos mapas do IW Não vingaram também E aí voltaram Pra Spec Ops Que foi uma bosta Spec Ops É horrível É engraçado Mas é muito ruim É muito ruim Não se compara A zombies Ou extinction E extinction E extinction Era muito legal Cara E o IW Só completar Desculpa te cortar Mais uma vez Não É que eu falo demais Pode ir me cortando Porque senão Eu vou falar até amanhã Mas o que Exatamente por esse motivo Que eu gosto muito Do extinction Sabe Porque eles Eles inovaram Tanto que eu comprei Recentemente Eu até joguei em live Inclusive com um amigo meu Zerando todos os mapas Escapando ali Todos os mapas do extinction E é isso De zerar também Isso Tinha um fim Isso que é legal E não sei porque Cara Eu tenho certeza Se eles trouxessem Pro MW A galera ia comprar A ideia Ia gostar muito Porque Eu quero ver Alguém aqui no chat Ou até mesmo Você já falou Que não gosta Do Spec Ops Eu gostava Do Spec Ops No MW2 No MW3 E tal Mas depois Eu talvez me expressei errado Com esse Eu não gosto Do Spec Ops É legal Mas não substitui Um Zombies E um Extinction Ah sim Não é tão divertido Quanto eu acho Então assim Eu entendi Porque eles trouxeram Pra remeter Totalmente Ao MW Toda questão de Nostalgia também Mas não é um modo Tão divertido Quanto né Um Extinction Da vida Ou um Zombies Mas obviamente É melhor do que Também tentar inventar Um Zombies Diferentes E tudo mais E assim Por mais que os Zombies Zombies in Space Porque eu vejo Todo mundo falando bem Também eu joguei Bem pouco Como eu não gostei Do EW Eu acabei que nem dei Nenhuma chance ao modo Mas você ficar Criando os Zombies Diferente Cara sempre vão Comparar o da Triarch Sabe Então acho que é um modo Que tem que deixar Com a Triarch E a galera Sei lá Faz um modo Com o Dinossauro Por exemplo Assim como fizeram Com o Alien Faz com o Dinossauro Assim como era Sei lá O Dino Crisis Do Playstation 1 Que eu adorava Sim Eu nunca joguei Nossa é muito bom Eu vejo muita gente Falando desse jogo Mas eu nunca joguei Então é tipo O do WW2 também Eu amo os Zombies do WW2 Não joguei muito Os mapas de DLC Mas o primeiro mapa Para mim Foi muito foda Tipo Ter um sistema De missões Ele integrou Extinction Com os Zombies Basicamente Tem as missões Você segue Zero mapa Enquanto você está Jogando Zombies E tinha toda uma pegada Mais aterrorizante Então eu acho muito bom Os mapas de DLC Do WW2 Eu acho que foram Eles foram se perdendo Com o tempo Mas o primeiro mapa Que é o The Final Right Eu acho que é Que chama É muito bom Aquele mapa lá É divertido demais Você acha que vale a pena Comprar hoje em dia Só para jogar? Vale cara Eu acho que vale sim Principalmente esse primeiro mapa Como eu falei Ele é muito legal Ele é bem balanceado E tem as missões Então você sabe O que você precisa Você não precisa nem ver nada Na internet De como que faz O easter egg Lógico Tem um easter egg secundário Lá que é muito maior Mas o principal Que você zera o mapa É missões do jogo mesmo Faça isso Leve até lugar Isso É muito legal cara Eu acho Que é uma experiência Bem boa de Zombies Massa Massa compensar Se tiver uma promoção É aproveita Porque eu acho Pelo menos muito bom E sobre o que você falou De tipo Ah inventa qualquer coisa É bom até Para poder dar uma descansada Porque dá mais hype Você esperar Um tempo maior Pelos Zombies Fica uma coisa mais especial E dá mais tempo De eles pensarem Em coisas melhores Então Podia voltar Extinction E sobre Zombies É isso Eu acho que falta Eu acho que falta A criatividade E a audácia Da parte deles A audácia Que eles tiveram De criar Extinction Eu não sei Eu não sei Às vezes eles ficam até Investindo em modos Para multiplayer Que eles meio que sabem Que jogador de COD Não vai aderir tanto Que nem falando Até do Ground War Gigantesco Que teve no MW Eu prefiro um 6v6 convencional Por exemplo Então assim Às vezes eles ficam gastando Isso obviamente Isso é a minha opinião Tá bom gente Eles ficam gastando braços Em coisas Do multiplayer ali Que eram desnecessárias Ao meu ver Do que criar um co-op Mais diferentão E tudo mais Sabe Não sei se você concorda Eu concordo sim Mas a questão do Ground War É um pouco mais delicada Porque a grande verdade É que foi o contrário Warzone Gerou o Ground War Não que eles Tiveram braço Para o Ground War Porque né É verdade Todos os mapas de Ground War São do Warzone Mas Eu entendo Tipo A linha de raciocínio Não faz sentido mesmo Tem coisas que eles Que vão flopar Mas eles continuam Tentando fazer coisa nova Em vez de investir Numa outra área ali Com certeza Com certeza E além de COD Tem algum jogo assim Que você gosta de jogar Offline Que você não traz Para o seu canal Ou até aquele jogo Que você gostaria De trazer para o seu canal Mas não traz Porque sabe que não vai bem E tudo mais Que foge do seu conteúdo Cara Tem muita gente Que acha que eu só jogo COD Mas não Eu jogo de tudo Tipo Todo Todo canto é jogo Mesmo de história Ou outro multiplayer Ou qualquer coisa Por exemplo Recentemente Recentemente não Já faz um tempo Na verdade Mas eu usarei O The Last of Us 2 Puta jogo Meu Deus do céu Eu amo The Last of Us Zerei o God of War Zerei o Homem-Aranha Inclusive Eu preciso jogar O Miles Morales Kingdom Hearts É uma das minhas franquias Favoritas de jogos Não sei nem se Você conhece O que é Kingdom Hearts Conheço Gosto Bastante Mas não jogo Pelo grau de dificuldade De você entender a história Eu gosto muito Olha A história eu já meio que Eu entendo e não entendo Ao mesmo tempo Nunca sei o que é Que eu entendo De verdade Porque é bem complexo Sim Então Mas eu amo Kingdom Hearts Também Assassin's Creed Eu joguei bastante Até o Eu joguei até o Syndicate Na verdade Só que eu curti até o 4 Depois eu acho que me perdeu É O que mais que eu zerei recentemente Ah Watch Dogs Eu zerei recentemente Eu zerei Eu não tinha jogado Nem o 1 Nem o 2 Daí Como ia lançar o 2 A minha amiga A Gabs A Bibi Ela tinha Me recomendado o jogo Aí eu falei Ah Vou jogar o 1 Curti pra caralho Eu achei o 1 muito bom Eu entendo que na época Ele deve ter recebido Ele recebeu muito hate Por conta do downgrade Tudo mais Mas é um jogo Que eu acho muito bom O 2 pra mim É o melhor Watch Dogs Daí veio O Como é que chama Legion Acho que é o terceiro jogo Isso Que foi meio Engasgado assim Mas foi legal também Eu não sei mais Não tô lembrando Outros jogos Mas tipo Eu jogo de tudo Sabe É tudo que lança E eu tenho algum interesse Assim Eu vou lá E jogo E zero Só que eu não trago Pro canal Porque Tem Por dois motivos Um comodismo Eu diria De talvez Aquele medo De arriscar E Ah tá dando certo O COD Vamos só no COD Aqui E também porque Às vezes Eu não sei Eu sinto que Não vai ter qualidade Eu não sei Aí é uma coisa Mais minha mesmo Sabe Minha cabeça lutando Contra mim mesmo Às vezes Talvez eu deveria arriscar Trazer outros jogos Que faz até Bom variar Um pouco Mas eu jogo de tudo Mesmo Legal Legal Bom saber E talvez Uma coisa interessante Você se pensar Que daria um certo trabalho Mas se você achasse Que vale a pena Seria até criar Um canal secundário Para trazer esses Conteúdos mais diversos Para a pessoa Que gosta Não só do Capri No COD Mas que gosta do Capri Também Propriamente dito Sabe Aham É eu já pensei Também nisso Só que como eu já vi Muita gente Fazendo canal secundário Abandonando Porque não deu certo Eu também Fiquei com o pé atrás Sabe Mas é uma boa ideia Também Que daí não atrapalha O feedback E como o desempenho Do canal De COD E eu posso trazer As coisas diferentes É uma coisa A se pensar mesmo Justo Boa Mas é Eu jogo de tudo Basicamente O que for bom Eu vou jogar E Eu só realmente Não trago E as vezes Eu não falo muito Mas eu jogo de tudo Legal Legal Então eu quero Agradecer também Todo mundo que está aí No chat Está interagindo Todo mundo que está Dando follow Espero que vocês Estejam curtindo O papo e o programa Ainda vai rolar mais Eu sei que tem muita gente Mandando perguntas Gente Mas eu queria lembrar Para vocês Usarem a exclamação Pergunta Tá bom A gente vai estar Respondendo as perguntas Aí no final do programa Tá bom Então assim Qualquer contribuição Barra donate direto Conta também 100 bits Ou algum sub Ou sub gift Conta também Tá bom É uma forma De a gente controlar Também O número de pessoas Que mandam perguntas E também de vocês Estarem contribuindo Com as lives Fechou E para manter Esse projeto E esse programa De pé Fechou Então espero Apoie aí rapaziada É isso Então aproveitando O gancho aí Dos jogos Que você gosta De jogar Off stream Off youtube Também Conta para a gente Um pouquinho mais Do Bruno Cabrio Fora da tela Tipo assim O que você gosta De fazer nas horas vagas Além de jogar Quais são os seus filmes Séries favoritos E tudo mais Jogar Tá cara Tipo Eu não assisto Tanta série Já assisti mais Mas hoje em dia Não assisto tanto Mas geralmente Eu fico em cal Conversando Vendo youtube Jogando Como sempre Pensando em vídeo novo Mas assim Por exemplo Séries que eu já assisti E curti muito Para a gente não deixar O assunto vago Porque eu não tenho Muito o que falar Por exemplo Eu gosto de assistir Game of Thrones Terminei Inclusive F Aquela da última temporada Não sei se você assistiu Panzaço Tem até um quadro Atrás de mim Aqui no cenário Então não Bom gosto Bom gosto Game of Thrones É muito bom Pena que terminou Como terminou Mas é bom Não tira o mérito Da série inteira Podia ter terminado Melhor Podia Mas É uma puta série Cara Tipo Várias outras séries Stranger Things You Sex Education Tipo Vai de todos os níveis Sabe De dramático Mais para Comédia E Já assisti Breaking Bad Prison Break Nossa Prison Break É muito bom também Tirando a sexta temporada Também Que não Eu não vi Eu me recusei Não viu Pra mim terminou Não vi Não vi Tá tão ruim assim É horrível Não faz sentido Nem nosso parado Não faz sentido Eu não vou falar Pra não dar spoiler Porque aí às vezes Alguém se interessa Prison Break Recomendo Mas tipo Terminou com aquele jeito Tipo Acabou Acabou Terminou desse jeito Aí os caras inventaram Que tava Entendeu Tipo O que Aí eu falei Não eu não vou x Pra mim aquele é o final E acabou Então ainda bem Que eu tomei essa decisão Então tipo É Também já Assistir Vikings Também Que eu acho Bem da hora Aham É bastante coisa Até Quando você falou Que não assistia Eu assistia mais antes Não Eu assistia mais antes Hoje em dia É menos E também porque Muitas do que eu assisto Ainda tá pra lançar A nova temporada Então aí a gente espera Justiça Mas assim A maior parte do tempo Eu tô De bobeira Tô em cal Conversando Ou tô vendo Algum vídeo no YouTube Ou jogando E pensando em algum vídeo Pra gravar também E também com a minha faculdade Que eu não Só tenho YouTube Não Eu tenho faculdade Então às vezes Só que agora nesse período De corona e tal Foi mais suave Eu não tive muitas matérias Pra fazer Então Mais tempo livre mesmo Justo Engraçado Você falando dos jogos Da série e tudo mais A gente tem um Um gosto muito parecido Assim Tipo 99% das coisas Você falou Ah ou seja A gente tem um bom gosto A gente tem um bom gosto Exatamente Poder ser a parte falando A gente tem um bom gosto E Muito boa E você até comentou agora Da faculdade O que você estuda Que eu não sei É relacionado Engenharia de produção Não tem nada a ver Sério Engenharia de produção Mas é uma parada Que você gosta Sim Ou você tem como backup Cara O canal Começou a dar certo mesmo Pelo BO3 Que foi Que ano que era De 2015 Uhum BO3 foi em 2015 Certo entre aspas Certo quando começou A ter view Certo certo No WW2 pro BO4 Então tipo Eu já tava na faculdade Nessa época Comecei a faculdade Então Engenharia de produção Era um curso Que tipo Meu pai tinha comentado sobre Que ele queria muito fazer E daí tipo Eu vi Isso E também vi É Outros cursos Que poderiam ter E o que eu mais me interessei Foi esse mesmo E aí eu fiz E o canal Sempre foi secundário Na verdade Nunca foi principal O meu foco É a faculdade Entendeu E Daí eu faço até hoje Engenharia de produção Não tem nada a ver Com o canal no YouTube Mas É interessante que tipo O canal ajudou Na verdade o curso Porque Por exemplo Apresentação Seminário Tem muito na faculdade Então Eu não sei Você faz alguma faculdade Já já sou formado Já já sou formado Eu sou web designer E editor de vídeo Caralho Que foda É Coisas que COD me proporcionou Eu estudei isso Por causa de COD Nossa Não Muito foda Deve ser bem legal Fazer uma faculdade Que contribui Com o que você Trampa O que você faz Sabe Porque tipo O meu Como eu falei Não tem nada a ver Mas então Você sabe então Que tem bastante Apresentação Seminário Essas paradas E Como O canal Eu estou falando A todo momento Eu tenho uma facilidade Maior em falar Em público Lógico Que eu ainda fico Nervoso pra caralho Quando estou apresentando Não é simplesmente Ah E aí rapaziada Não Mas eu consigo Me expressar melhor Por conta do canal Que tipo Diferente de quando Eu estava no ensino médio Que eu não tinha canal nenhum Eu era todo travado Entendeu Então O canal ajudou Com a faculdade Mas o inverso não Porque a faculdade Não contribuiu nada Com o canal Basicamente Entendi Entendi Então é uma coisa Que você pretende Exercer Estagiar Quando você terminar Por exemplo Ou ainda você terá O canal Como sua Principal profissão Vamos assim dizer Eu sempre levei Na minha vida O negócio O seguinte negócio Um dia de cada vez Porque Por exemplo Tipo Eu fiz cursinho Por dois anos Pra poder passar Na faculdade E Porra Cursinho É puxado Pra caralho E foi quando Eu comecei o canal Ao mesmo tempo Só que eu falei Ah mano Eu não vou Abandonar o canal O canal é uma coisa Que na real O canal me ajuda Porque ele me distrai Me tira desse mundo E desse estresse Foi tipo Eu diria que o segundo ano Do meu cursinho Foi um dos piores Da minha vida Talvez De sentimento Foi bem pesado Mas O canal Sempre ajudou muito Sabe E E eu sempre pensava Nossa Mas quando eu entrar na faculdade Vai ser muito puxado Como que eu vou manter o canal Eu entrei na faculdade Dei um jeito Nossa Mas o segundo ano da faculdade Vai ser muito puxado Como que eu vou manter o canal Continua Então ao invés de ficar me preocupando Tipo Ah lá pra frente Eu vou ter que parar com o canal E focar nisso Eu vou Tô vivendo um dia de cada vez Passar nas matérias da faculdade Quando eu precisar fazer o estágio Eu vou fazer o estágio E sempre tentando manter o canal junto E nunca se sabe O dia de amanhã Se às vezes tipo Realmente viver do canal É uma coisa que Vai dar certo Que também Meus pais não sejam muito contra E Sabe Então eu Às vezes é errado Não me planejar pro futuro Mas Eu prefiro seguir essa filosofia De tipo Um dia de cada vez Eu acho até justo Não é nem Eu acho que não é nem Questão de ser certo Ou errado É porque assim Eu até conversei bastante Sobre isso No No último episódio Que eu gravei com o Hayashi Porque assim Eu tenho um ano Que eu comecei a fazer lives A sério Assim pra tentar realmente Ter isso como profissão Eu sempre tive isso como hobby Também postava ali montagens No canal do YouTube O vídeo comentado Outro Por hobby também E também pra suprir o lado Esse lado que eu gosto De conversar com as pessoas Que minha profissão Não permitia né Eu ficava ali no PC Editando e tudo mais É totalmente Não tem nada a ver um com o outro Exatamente É o olho quadrado Chega a ficar quadrado ali De tanto tempo Que você fica olhando Com o computador Imagina Então assim A gente que No meu caso Que tá tentando viver disso Você que já trabalha Com isso há um tempo também A internet Por mais que seja O futuro das coisas Também É uma coisa muito incerta Vamos assim dizer né Porque a gente Perfeito Essa palavra é a perfeita É então Porque a gente não sabe O dia de amanhã A gente não sabe O ano que vem Como é que vai tá Igual quando Os criadores de conteúdo de COD Quando teve ali O período que COD Tava passando por Maus bocados Com os jogos do futuro Como a gente já comentou aqui Os canais A busca diminuía E tudo mais Então A gente não sabe Até quando isso vai durar né Então é muito importante Muito bom também Você estudar Você ter Uma formação Porque se E por algum motivo Isso não dá certo Algum dia Ou você também Perdeu o tesão Pela coisa Que é super normal Que é o meu caso Eu perdi totalmente O tesão Pela profissão A qual eu estudei Me dediquei E tudo mais Mas enfim Então é muito importante Porque uma galerinha Vem perguntar Ah Férgio Vale a pena fazer live Ah não sei o que E tudo mais Muita gente pensa Esquece do Das dificuldades Que é você Fazer grana Com isso né É muito complicado Você decolar Na Twitch É muito complicado No início Você fazer lives Para ninguém te assistir Então assim É muito difícil A caminhada é longa Eu tenho certeza Quando chegar É muito satisfatório né E tudo mais Mas a gente Não sabe né O dia de amanhã Assim como você falou Então é muito interessante Inclusive Uma dica que eu tenho Para tipo geral Até para mim mesmo Falo isso para mim É É aprender a lidar Com os tombo velho Porque principalmente COD É uma montanha russa Em quesito de tudo Sabe Viu Monetização e tal Que é foda Às vezes O canal está tipo Explodindo Principalmente com o canal Com o COD novo Está lá na altura O pessoal começa a enjoar O negócio vai lá Para baixo E mesmo estando Muito tempo no YouTube Eu ainda sinto muito isso Tipo Até esses dias Estava mais desanimado Porque O YouTube estava estranho Não estava mandando notificação Os vídeos estavam muito abaixo Do normal Também o COD Eu sinto que no YouTube Não está indo muito bem No geral Principalmente aqui no Brasil E mesmo sabendo Que talvez assim Não é culpa minha Minha direito Bate um pouco do desânimo Mas você tem que tipo Aprender a lidar com isso Porque não é uma constante Nunca vai ser Você vai ter momentos Que vai tipo Explodir E vai ter momentos Que vai estar na merda Mas isso não define o futuro Você só continua Que vai Sabe Realmente Número é uma parada Que É muito importante Para tudo na vida Seja fora Seja na internet Ou fora dela E É uma parada Que realmente desanima Tanto que Tem uns meses Já Por exemplo Eu faço live E escondo o número de pessoas Que estão me assistindo E eu já deixei claro Para todo mundo Que me assiste Todos os meus mods Gente Se alguém falar Quantas pessoas Estão me assistindo agora Vocês podem apagar a mensagem Que eu não quero saber Porque lives é uma parada Tipo assim Às vezes é uma coisa Que eu nem fiz errado Tipo se eu faço uma live Hoje de COD E amanhã também E ontem E hoje tem 30 pessoas me assistindo E amanhã tem 10 Eu penso Pô Será que eu estou fazendo Alguma coisa de errado Exato Então eu não quero Ficar me impressionando Muito nesse sentido Entendeu Então assim A parada que eu comecei A fazer É streamar Como se tivesse 10 pessoas assistindo Ou como se tivesse Mil pessoas me assistindo Também Eu acho que Isso serve É a melhor coisa Isso serve para o YouTube Também Por mais que a gente Não consiga esconder Os números Não Principalmente a integração Que eles fizeram agora Com aquele estúdio Tipo É bom e ruim Ao mesmo tempo Porque é bom Quando está indo bom Mas quando está indo mal Você já vê ele Pá Vermelhão Menos tantos por cento Seu vídeo foi pior Do que os outros Veja se o pessoal Se interessa Aí tem um famoso Arrasou Seu vídeo está normal Isso até hoje Eu não entendi Eu acho que isso é muito Proposital Para criar uma pressão Mesmo nos criadores Ou para você postar mais Ou para você mudar mais Sabe Eu acho que isso é Não faz bem Porque o YouTube ganha também com isso Sim, com certeza Isso não faz bem Para a nossa saúde mental Eu acredito Não E eles sabem disso Mas eu acho que é uma coisa Proposital Para tipo Putz, eu estou fazendo coisa errada Eu acho que eu vou começar a postar mais Vou mudar meu conteúdo Não sei, mas Pois é Mas é Isso que você faz da live É a melhor coisa Porque você vai fazer a live Do seu jeito De como você quer Sem se preocupar Se o que Porque às vezes a gente Bitola na cabeça Tipo Eu estou fazendo algo errado Sendo que não Exatamente Então um dia fica menor Um dia fica maior É normal É, com certeza Ainda mais quando o assunto é live Porque assim Vídeo no YouTube É uma parada tipo Ah, não consigo ver agora Mas eu vou adicionar mais tarde Eu consigo ver a hora que eu quiser Agora live Não é uma parada que tipo Acabou, vou lá assistir o VOD Porque eu perdi a live Pouquíssimas pessoas fazem isso É muito difícil É muito difícil Exatamente E live é uma parada Quando eu faço live Por exemplo Eu faço 4, 5 horas de live por dia Aqui de segunda a sábado Praticamente Então é muito difícil Você ter pessoas Que vai parar E ter 4 horas do dia Para dedicar A te assistir A trocar uma ideia contigo Então Quando o assunto é live É muito complicado Muito complicado mesmo É, tanto que Eu não faço live Por um dos motivos É Não saber lidar muito bem Com tudo isso Em questão de números Não, não Tipo Em como falar Em como É É uma coisa Diferente do YouTube Eu expressei meio errado Mas tipo assim É muito diferente do YouTube Porque o YouTube Você posta Tá ali Acabou A live é uma coisa constante Entendeu A pegada é bem diferente Mas é um ambiente Muito legal também Como eu falei É diferente do YouTube E isso é bom Demais Porque Senão seria duas plataformas Com coisas nada a ver Assim, concorrente É Inclusive Tava até Uma das minhas perguntas Seria sobre As lives mesmo Que eu vejo Que é uma coisa Que muita gente Te cobra Nas redes sociais Ou até mesmo Quando você abre Uma live E sei lá Você tem vários Vários subs ali Aí tipo Aí você fica Dois meses sem fazer live Ou um mês sem fazer live Tipo assim Pô Ô Capri Eu dei um sub E você não faz live Não sei o que Não é Isso eu até peço desculpa Quem dá sub Eu acabo não fazendo live Então É que não falei Tipo É diferente pra mim Porque o YouTube Eu gravo a gameplay Posto ali E é isso A live eu sempre entro E fico meio perdido No que fazer No que falar E às vezes E também uma coisa Tipo Live só de COD É É estressante É estressante Ficar 3, 4 horas Ali jogando É então Imagina Não é fácil E também tem a parada Da facecam Que eu acho que tipo Uma live sem facecam Não Não é uma live Sei lá Eu penso nisso também Que atrapalha muito Com certeza Inclusive é uma coisa Que você Pensa Em fazer Em algum momento Da sua vida Tipo assim Eu tava até brincando Com o Double Esses dias E tipo assim A galera sempre brinca Pô Quando o Double Vai ficar careca Quando ele vai raspar a cabeça Eu falei Você tá chegando em 200k O que você acha De raspar a cabeça Ele não Quando eu chegar a 1 milhão Com certeza É uma coisa que eu faria Você já chegou em pensar Porque o chat Todo mundo que vem aqui Dá fala Ah queria ver o rosto da Capra Cadê o rosto do Capra Não sei o que Fecha O Capra vai mostrar o rosto Gente Isso é uma coisa Muito pessoal também Então assim Cada um tem os seus motivos A vida na internet Você dar a cara na internet É uma parada Muito complicada Diferente E é muito fácil também Você Pensando no sentido De segurança Porque é muito fácil Você achar tudo Sobre a pessoa hoje em dia Então é complicado Um exemplo disso também É o grande Felipe Brasil Gamer Não sei se o Capra Conhece ou até a pessoa Do chat conhece Eu já ouvi falar Mas eu nunca vi nada Eu recomendo Porque assim Quem gosta de campanha Eu recomendo bastante Que é um cara Que tem um conteúdo Sensacional Pra mim Ele é o melhor do Brasil Um dos melhores no mundo Em questão de Campanha de COD E tudo mais E ele não mostra o rosto também Quando ele faz live Ele faz live com uma máscara Do Ghost E eu até penso assim Mano Imagine Um calor do inferno E você tá tipo Três, quatro horas Com aquela máscara Eu não suportaria Meu Deus do céu Eu também não aguentaria Tanto que eu nunca fiz nada Com máscara Tipo Sobre falando sobre o rosto É impossível Não falar Porque todo mundo pergunta Inclusive o chat Com certeza deve ter gente Falando nesse exato momento Muito Todo mundo tá falando sobre isso Cara O que eu queria dizer É só que tipo assim Não é uma coisa que Nunca vai rolar Mas a questão é o quando No momento Ainda Não me sinto preparado Mas Tenho vontade Porque eu acho que Ainda mais hoje em dia As coisas mudaram muito Da época Antigamente Antigamente Tem quem fazia facecam Quem fazia facecam Tinha gente que nem ligava Tinha gente que até falava Pra tirar a facecam Naquela época Sim, verdade Então Mas hoje em dia Agrega demais Tudo Pô Canal de reação explodiu Live Todo mundo assiste Então A facecam Ela agrega muito Ao vídeo E as pessoas Querem ver reação E também dá uma Personalidade maior Pra você 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 é mais Uma pessoa Do que uma voz Entendeu? Cria mais empatia também Uma relação muito maior Com quem tá te assistindo Então Basicamente é uma questão De quando É isso que eu tenho pra falar Não vai ser meta Eu não Não tenho vontade De falar Ah rapaziada Se inscreve Quando chegar 500 Mil eu mostro Não Quando eu me sentir Preparado E achar que É agora Rola Entendeu? Basicamente isso Justíssimo Acho que um bom Exemplo também Seria até o Rato Borrachudo Que explodiu Recentemente também Tudo Com o lance de Do canal dele ter sido Hackeado De ele mostrar o rosto Também Eu lembro que uma vez Ele falou no Se não me engano Foi no Flow Não tenho certeza Sobre isso Mas ele falou Que não mostra Não mostrava o rosto Até então Porque fora da internet Ele tinha o emprego dele E era um emprego Muito formal Vamos supor Se você fosse Advogado Por exemplo E você tem um canal No YouTube Que você deita Na banheira de Nutella Aí fudeu Quem vai te contratar? Exatamente Não é isso que ele falou Eu só dei o exemplo Claro Mas Então é compreensível Eu quando Eu sempre deixei Eu sempre mostrei o rosto E tudo mais Mas eu nunca falei Para as pessoas Sobre o Fast Sobre a existência do Fast Que até então Era meu pseudônimo Vamos assim dizer E quando eu decidi Unificar essas coisas E falar para as pessoas Tipo O Jonathan E o Fast É a mesma pessoa Foi libertador Foi um peso das costas Que eu tirei assim Gigantescos Porque tem todo o lance De vergonha Por mais que eu nunca Fiz nada muito Vergonhoso na internet Tirando as minhas paródias E minhas piadas Vens de COD Tem paródia? Quero ver depois Tem paródia Só tem uma Online lá Porque a outra Eu não É sem condições Sério Eu tenho muita vergonha Não tem como Mas enfim Então assim É muito Para quem acompanha a gente É muito legal A gente ver o rosto Da pessoa Saber como ela é Saber Sobre o dia a dia também Até porque É uma coisa muito comum Hoje O Instagram É uma ferramenta Muito forte Por exemplo Então assim Por mais que você mostrasse Eu acho que se você mostrasse o rosto Seria muito bom Para o seu conteúdo E para você Explodir Para mais pessoas Te conhecerem Também conhecer o seu trabalho Tem todo o lado negativo Da coisa De toda a exposição E tudo mais É No começo por exemplo Principalmente não mostrava Por conta de nem saber Que o canal ia ir bem E daí tipo assim Se eu estou em uma entrevista De emprego Quem Muda o nome do canal Para sei lá José O cara não vai saber Que sou eu ali Sabe Exatamente Mas o rosto ele sabe Mas tipo Hoje em dia Já mudou muitas coisas Já Então Vamos ver É isso aí Então gente Espero que essa pergunta Esteja respondida Para todo mundo Que pergunta aí Sobre o rosto do Caprio E tudo mais E você Engatando nesse Nesse assunto De anonimidade E tudo mais Você chegou aí A alguma BGS Algum evento grande Não Nunca foi Nunca foi Tenho vontade de ir Nunca foi Inclusive Tipo Na 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 BGS Que teve do BO4 Eu fui convidado Pelo Pelo Hayashi Para poder jogar lá Com ele Só que eu estava Em época De semana De prova E foi impossível Ir E Teve os eventos Também Da Activision Teve o De Los Angeles Do Modern Warfare Que era para jogar Antes Que eu não consegui ir Porque eu não tinha visto E não ia dar tempo De fazer A tempo A tempo E agora Ia ter o do Cold War Só que Covid E aí Não rolou Não foi presencial Foi online Mas aí se fosse possível Você apelaria Para uma máscara Ou o que você faria Por exemplo Não Aí eu falaria Ah Não vou me privar De um evento Foda desse Por isso Entendeu Mas mandaria bala Aí você daria Cara a tapa Aham Mas não rolou Ainda Quem sabe Olha só Então ainda há esperança Pode ser mais cedo Do que vocês imaginem Vamos torcer Para esse corona E ir embora Logo Não só por isso Por tudo Ninguém aguenta mais E como foi Tipo Início da sua carreira Como criador de conteúdo Como é que foi Para a sua família É uma parada Que eles Sempre te apoiaram Eles te assistem Hoje em dia É uma parada Que você Fala para todo mundo Assim Da sua família Amigos E tudo mais Que você faz Então Curiosidade Quando eu comecei Eu escondi de geral Ninguém sabia Minha mãe achou Por acaso Meu canal Porque ela estava Pesquisando Umas coisas Da família Assim de nome E tal E aí ela Caiu num canal Com o Bruno Caprio Aí ela Ué Aí ela viu Ela me falou isso Ela viu o vídeo Tipo Não é ele Ela veio me perguntar Se era eu Porque a voz Estava diferente Porque quando está No microfone Fica um pouco diferente A voz Também o jeito De falar Eu falo diferente Em vídeo Do que conversando Então Aí ela Tipo Eu falei É Mas eu sempre Eu escondi Ela que achou Entendeu Aí depois Que ela achou Eu expliquei E aí depois Também que começou A monetizar E tal Tem que falar E explicar E contrata Essas coisas Porque senão Você começa a aparecer Com dinheiro Em casa do nada É O que vai acontecer Você está vendendo droga É Tipo Umas coisas dessas Mas não E aí Tipo Ela sempre achou Muito legal Meu pai também Achou muito foda E só que tipo Eu sempre tive muita vergonha Então eu falei Ó Eu não Não vê na minha frente Pode ver Mas não deixa eu O que você está vendo Sabe Mas Eles acham muito legal Tipo É Até entre Com amigos Eles comentam Que eu tenho um canal Que eu fui chamado Para não sei qual evento Que eu joguei o jogo E mostram as coisas Então eles têm bastante orgulho Assim Eles curtem bastante Mas eu Mas basicamente Não fui eu que cheguei E falei Eu faço isso Descobriram E aí eu falei Ah Eu faço isso Justíssimo Ah Muito legal Inclusive até Minha mãe Já apareceu Na minha live Umas vezes Assim Tipo assim Que ela veio Compartilhando Tipo no Instagram Essas coisas Aí ela Oi filho Tô aqui Não sei mexer nisso Mas vim dar o oi Tudo mais Eu fiquei tipo Sem reação Sabe Mas a galera Foi tipo Super respeitosa Tipo assim Oi mãe do fest Oi não sei o que Tem gente que me segue Que segue ela no Instagram Então tipo assim Até certo ponto Eu fico com medo Porque Mas a galera Tipo Respeita Tudo mais Então isso é muito legal A internet Tem de tudo Assim Mas provavelmente As pessoas fazem São gente boa da vida Que acompanha E apoia E gosta De mim também Isso é importante E é muito gratificante Tipo O apoio dos pais Assim e tal É uma sensação absurda Muito Muito boa Até porque Assim Não é todo mundo Que tem essa mente aberta Sobre Você trabalhar com a internet Você fazer vídeos E tal Até uma parada Que eu Igual meu pai Não entende muito Que eu faço até hoje E ele nem é tão velho Se não me engano Ele tem 45 46 anos Ele é relativamente novo Devido a minha idade Que eu tenho 25 Então assim Para as pessoas Que estão acostumadas Com emprego convencional Por exemplo Ainda é um tabu Para as pessoas Mais velhas E tudo mais Para a gente da nossa idade É super comum Tanto que Eles se espelham Na gente Então é uma parada Que eu estou tentando Ainda falar Com calma Aos poucos Para os meus familiares Por isso que eu admiro muito Das antigas Que teve ali A garra de ir Porque Hoje em dia É mais fácil Mas ainda não é fácil Esse entendimento Porque hoje Explodiu muito Então Se abre a Globo Você vai ver alguém lá Famoso da internet Falando Alguma Programação Tipo um programa Mostrando gente Que joga online Por exemplo Faz vídeos Produtor de conteúdo Mas antigamente Era totalmente Ninguém nem conhecia Então Se hoje é difícil Imagina antigamente Como era Então por isso que eu admiro muito Quem Os raiz Assim do começo Que É difícil Mas É foda É que antes Não rolava dinheiro Não rolava você receber Uma placa de vídeo De última geração Em casa Por causa Da sua criação De conteúdo Você ganhar um videogame De última geração Era tudo por amor Né mano Realmente É muito complicado Fã nisso Qual que é a sua idade E de que cidade Você nasceu E você mora Não sei se você pode Ou quer falar sobre isso Eu tenho Mais que 23 Menos que 25 E de cidade Eu não falo Essa parada É mais privacidade mesmo Justo Justíssimo Eu não comentei Por enquanto Não pretendo também comentar Eu chutaria São Paulo Eu não sei Mas eu chutaria São Paulo Não sei Um dia Quem saiba Sabe a gente Manja Justíssimo Talvez eu tô fora do país Quem sabe Não tô no Canadá agora É verdade É verdade Pode ser uma possibilidade também E você acha que você fez Alguma coisa diferente Assim que deu um boom No seu canal Tem algum vídeo específico Que você considera Assim mais importante Seu conteúdo Tem Tem Pegando A Dark Matter do BO3 Que é um vídeo Que eu tenho vergonha de ver Mas É inegável Que ali foi o estopim Porque eu fui O primeiro do Brasil No YouTube De pegar a Dark Matter E foi ali Que o Adolfo O gol Inclusive Que foi onde eu comecei Realmente a ter Dar um boom Assim Que eu sou amigo Do Adolfo E aí eu peguei A Dark Matter Ele falou Não, eu quero gravar Com a camuflagem E aí eu falei Não, vai, mano E aí ele mandou um salve Falou pra ir no canal E todo mundo achou Meu Deus do céu Você é viciado demais Pegou a camuflagem Eu nem sei Quanto tempo foi Mas foi super rápido Tanto que foi o primeiro Do YouTube do Brasil Do Adolfo Então Esse vídeo É muito Porque É muito importante Primeiro porque é o vídeo Do estopim Segundo que é o vídeo Que Porra Uma das coisas que eu mais curto No COD É pegar a camuflagem Eu peguei Como eu comecei No W3 Eu peguei Todas as armas Ouro E level máximo Até nas secundárias No BO2 Todas diamante E todas prestígio 2 Que dava pra fazer prestígio Na arma No Ghost Não peguei O Ghost Não consegui O AW Eu peguei a Royalty Lá Que era Realeza Se eu não me engano Em português No caso Ghost Eu não tinha diamante Eu acho Só tinha o Gold Pra arma Se eu não me engano Não tinha Camuflagem secreta Por isso que eu não peguei Acho que o máximo Era o Gold mesmo É só tinha o Gold Não Então eu peguei o Gold Mas não cheguei a pegar Todas as armas Level máximo Mas eu peguei os Gold sim No AW Eu peguei Eu tinha o diamante Realeza Aí veio AW Nossa eu me perdi na conta BO3 Que aí explodiu Que eu peguei Então tipo Eu sempre gostei muito De pegar camuflagem E aí Tanto que o primeiro vídeo Que tem público É pegando camuflagem Da Executioner Que eu sofri demais E eu queria compartilhar Então realmente É um vídeo Muito importante E aí eu diria que assim Ele é importante Por seu inicial E ele desencadeou Muita coisa Pro meu canal Porque O meu foco Principalmente no início Foi camuflagem Dica de camuflagem Ostentando camuflagem Que eu criei a série De ostentando E eu fiquei muito conhecido Por pegar camuflagens Tanto que Até hoje As pessoas me pedem RTG Até hoje Todo mundo espera Pelo vídeo especial Que eu faço Com as camuflagens Que tipo Os meus vídeos mais assistidos No YouTube É pegando a Damascus E pegando a Dark Matter Do BO4 Então Ele explodiu É uma coisa Que eu gostei muito De fazer E gosto muito De fazer Que é pegar as camuflagens E virou um símbolo Do canal Basicamente Então por isso Que eu Eu diria que Os vídeos mais importantes São os vídeos das camuflagens A última final Legal E você tá no grind Do Cold War Você tá esperando um pouco Como é que tá Não, então Eu tô Eu tô pegando as camuflagens Mas não tô também Sang... Eu tipo Abandonei há um tempo Já essa sangria Primeiro de ser primeiro Hoje em dia É quase impossível Porque tem muito mais Gente viciada Que a pessoa vive O jogo mesmo É 24 horas Jogando direto Então ser o primeiro Não é mais um objetivo meu Até porque tem um canal Então tem muita coisa Pra gravar E também A minha sanidade mental É importante É Mas eu tô Tipo assim Como todo COD Eu vou pegar E... É até bom Que demora mais É porque tipo Quanto mais demorar Mais difícil foi Ou seja Mais tensão A gente libera no vídeo E a reação fica melhor ainda Mas eu vou pegar Tipo a do Cold War É que Agora eu tô mais focado Em pegar os níveis máximos Que teve XP em dobro E tô pegando As camuflagens de boa Sem muita pressão Assim também Sem muito Me matar Pra pegar a camuflagem É bom que até Rende um pouco mais Porque às vezes O que eu sinto Eu nunca fui desses caras De ficar grindando muito Que eu não tenho muita paciência Eu acho que é muito estresse Eu acabo não me divertindo tanto Mas... Eu entendo Mas eu até vejo Muita gente mesmo Tipo no Twitter Pega a camuflagem Já te marca Aí ó Consegui Devido às suas dicas Eu consegui e tal É muito legal isso tudo É É da hora demais Tipo ser um Eu não gosto de falar desse jeito Parece arrogante Mas ser um símbolo Pra camuflagem Pelo menos aqui no Brasil Sabe? Muita gente Eu recebo mensagem Tipo Sei lá Pode pegar Mais rápido que eu Um ano depois de mim Mas falar Ó Por tua causa Eu fui atrás da camuflagem Por tua causa Com tuas dicas Eu fiz isso Você me incentivou Eu acho muito foda isso Tipo ter criado Esse símbolo Sabe? É bem legal Então É uma coisa que eu gosto de fazer E é legal ver que a galera curte também Ah sim Com certeza E é bom também Que eu sinto Que quando a galera pega Tipo assim Tá O que eu vou fazer agora? Sabe? Você fica tanto tempo Grindando E jogando com armas Ruins E tudo mais Quando você acaba Você quer ostentar É legal nos primeiros momentos Mas eu acho que depois Fica como né? Tipo Tá O que eu vou fazer agora no jogo? Sabe? Não tem mais nada Você zerou o jogo basicamente Basicamente Você zerou o multiplayer né? Pois é E o que que você Você é um cara Você falou Agora há pouco Que você quer viver um dia após o outro E tudo mais Mas você tem uma meta Alguma coisa que você almeja Para os próximos anos Da sua vida profissional? Cara Essa pergunta Mas a vida profissional Você diz YouTube ou? No geral No geral Como você Se imagina O que é estar Daqui a 5 anos Por exemplo É uma coisa Que eu não pensei tanto Mas tipo assim O mais importante Para mim É estar fazendo algo Que eu gosto Sendo feliz com aquilo Ganhando dinheiro Lógico né Todo mundo quer dinheiro E talvez ter a oportunidade De morar Fora do país também Que sempre foi um sonho meu Buscar um lugar Por exemplo no Canadá Que eu acho muito foda Eu vejo o Edu Eu vejo o Funk É um país assim Muito O Funk não está Eu não lembro agora Se ele está no Canadá Mas O Funk está O Funk está O Funk e o Edu são de lá O Leon O Nilce também É então Eu não diria que Eu não tenho A minha meta Principalmente É isso que eu te falei Sabe Está bem de vida Com dinheiro Lógico Porque Tem gente que fala Ah dinheiro não é importante Mas pô A gente tem que sustentar as coisas Estar feliz Fazendo alguma coisa feliz Se possível Do canal Porque é uma coisa Que eu gosto demais E Eu acho muito legal Toda essa inteira Eu não consigo ver Abandonando isso Sabe Não dá Não tem como É uma coisa muito importante Na minha vida Então De preferência com isso Com essa comunicação Com o pessoal E Talvez aí Expandindo Para outros jogos Fazendo algo Que eu admiro muito Que o Hayashi fez Que de pouco em pouco Ele foi expandindo 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 E hoje muita gente Conhece ele Pelas lives E pelos jogos variados Não só pelo COD Lógico Ele ainda é a referência Absoluta no COD Todo mundo que joga COD Conhece ele Mas nem todo mundo Que conhece ele Então tipo É A minha meta É basicamente isso Tipo Se possível Estar vivendo do canal Morando Num Canadá da vida Nos Estados Unidos Bem E feliz É isso É uma excelente pergunta Inclusive Me pegou de surpresa Aqui Mas Acho que é isso Talvez a minha resposta Não ficou tão completa Mas é porque realmente Eu estava esperando Deu para responder Deu para responder Com certeza a galera Entendeu Muito legal E com certeza Muita gente deseja Muito sucesso Para você Agora para quebrar O clima aqui Para você cara Muito obrigado E para quebrar o clima Uma pergunta pessoal Também que você Não precisa responder Obviamente É que muita gente Do chat Até viu Que a Gabi Estava aqui E você já até Comentou sobre ela Aqui Algumas vezes E ela já deixou claro Você também Que vocês não são Namorados Nem nada Vocês são Super amigos Mas tem alguma Cremosa aí Que é dona do coração Do senhor Bruno Capri Ou você está solteiro No momento não Não Solteiro Sem ninguém Tudo bem Então fechou Então ó Vem uma menina No chat aí Brincadeira Então gente A gente já está Caminhando aqui Para o fim Não foi por incômodo É porque Eu não sei se parece Às vezes Não passa a impressão Mas eu sou muito Vergonhoso Eu sou muito fechado Entendeu Mas não Solteiro mesmo Sem ninguém Tem até uma galera Que está relembrando Ali no chat Porque eu fiz essa pergunta Para o Hayashi também E ele respondeu assim Cara Eu estou Solteiro Eu estou na pista A galera Foi a loucura Estamos na pista Pode ser essa resposta Exatamente Respondeu com essas letras Outra pergunta Que me quebrou Parabéns Só vai Tudo bem Desculpa se você Ficou constrangido É que nem eu falei Eu não estou Incomodado em nada É que realmente Não esperava E eu sou vergonhoso mesmo Eu sou bem fechado Sabe Então Mas espero que tenha Andado para responder Não Respondeu Com certeza Inclusive Fazer lives E tudo mais Foi uma coisa também Que me ajudou muito Nesse lado Porque A minha infância E adolescência E até o início Da minha vida adulta Até Depois que ajudou bastante Foi eu começar a trabalhar E também começar a fazer lives Porque eu era extremamente tímido Nossa Eu tinha vergonha De falar em público Falar com as pessoas E hoje eu sou uma pessoa Totalmente diferente Assim Mas Pode falar Pode falar Eu já tinha concluído Não Agora você conclui direito Tudo bem Vou concluir então Mas é uma coisa Que você vai Vai mudando Conforme os anos Vai passando É uma coisa Muito natural Assim Aham É Inclusive Eu vou pedir desculpa Agora E também Em qualquer momento Que eu te interrompi Porque eu tenho Muita ansiedade Então Eu não espero A pessoa acabar De falar Eu já quero falar Sabe É um defeito meu Relaxa Por isso que eu acabei Como eu falei A gente está aqui Para te escutar Eles já estão Cansados de mim É isso Mas então Tipo É que eu falei O YouTube ajudou Com apresentação E é a mesma pegada Por quê? Porque o YouTube É uma coisa Que você planeja E faz Uma apresentação É a mesma coisa Você planeja A apresentação E faz A live ajuda Com a conversa pessoal Porque a live É o momento Sim E público E tudo mais Quando você está Conversando com alguém Conhecendo pessoas É o momento Então realmente Tipo Se eu começo Por exemplo Fazer live Eu imagino Como você Você mesmo falou Por experiência Esse lado Vai se soltando Mais realmente Eu imagino Com certeza E realmente Eu estou em um nível Que eu consigo Dar atenção Para todo mundo No chat Tudo bem Tudo mais E realmente Rola umas perguntas Dessas Hoje nem tanto Porque eles já me conhecem Bastante Mas ocasionalmente Sempre rola E é isso gente Como eu estava falando A gente já está caminhando Para o final Desse episódio Espero que vocês Estejam gostando Eu agora Vou ler a pergunta Do chat Que contribuiu Aqui com Beats Com Donate Com Sub E tudo mais Deixa eu só Descer aqui Para ver Quem foram Os primeiros Que Que responderam Que responderam Não Que perguntaram Que perguntaram Eu queria Eu queria agradecer Os beats Do Bbooks Play Mas eu acho Que teve gente Que mandou Antes aqui É que teve tanto Ainda está podendo Mandar pergunta Ainda está podendo Mandar pergunta Pessoal Quem quiser perguntar Uma coisa aí A exclamação Pergunta Exatamente Exclamação Pergunta Para mandar Como faz Manda aí Manda para nós Que bola O Bbooks Play Não sei se assim Se pronuncia Mandou 100 beats Muito obrigado Ele mandou um salve Caprio Joga algum FPS Além de COD Hoje em dia Salve Mano Porque eu também Não sei falar o seu nome Mas estamos juntos Como é que é? É Bbooks Play Bbooks Play Salve Bbooks Play Estamos juntos Valeu aí Por apoiar Com os beats O Fast E Algum outro FPS Sem ser COD No momento No momento Não estou lembrando De nenhum Mas eu já joguei Overwatch Já joguei Battlefield Cara Tem certeza Que deve ter algum Que eu devo ter jogado Recentemente Eu não lembro Porque a memória É uma bosta Mas assim No momento Estou jogando só COD Mas Eu já joguei outros FPS Como por exemplo Principalmente o Overwatch Eu gostava bastante Mas dei uma enjoada Nele Ah legal Legal Hoje em dia COD Já jogou Overwatch Cara Eu já vi vídeos Mas eu nunca joguei Ele tem um estilo Assim que me agrada Tipo Ser cartunesco E tudo mais Mas é um jogo Que eu tive preguiça De aprender Sabe Eu tenho muito disso Tipo Muita gente me cobra Ah joga R6 Joga CS E tudo mais E são jogos Que todo mundo Já sabe tudo Sabe Então vou ter que chegar Depois e aprender tudo Aí eu fico com preguiça Entendi É um jogo mais complexo Assim Mas eu sempre gostei muito dele Só que ele Pra mim Enjoou Aí eu parei Mas é isso Basicamente A resposta Justo É isso aí O FMR Natan Mandou 100 bits Muito obrigado Ele falou Não é necessariamente Uma pergunta Mas ele disse Me dá 5 minutos Com o Caprio Que eu faço ele Odiar Transit Bora lá então Vamos marcar 5 minutos Quero ver Se vai mudar Minha opinião Quero ver Mas obrigado Pelos bits Isso aí É nós Valeu E ele mandou Mais 5 reais 5 reais 5 reais 5 reais E perguntou Quando o Caprio Vai ver Shingeki Eu não sei se pronuncia Eu não faço ideia O que que é isso Deve ser algum anime É pelo nome anime Não pretendo ver nada Por enquanto não Natan Só se me convencer Mas não Eu nem sei o que que é Mas eu imagino Que seja um anime Só que Não tenho pretensão De assistir não É isso aí Muita gente subiu Até a hashtag Fale O cara é Otacofóbico Nem sei se é isso Mas eu não tenho interesse Mesmo Justo Justo Teve uma galera Na hora que ele perguntou Isso Eu tava olhando o chat E tinha uma galera Falando Ah o Caprio é Otaco O Caprio é Otaco Cara Eu já assisti muita Tipo antigamente Assim Mas hoje em dia Nada 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 Já assisti por exemplo Death Note Da vida e tal Mas Hoje em dia Não acompanho mais nada Não Inclusive é muito bom Esse anime Eu também não sou Eu sou do cara Que assistiu Tipo assim Dragon Ball De anime Só Sabe É Dragon Ball Death Note é bem legal Porque é bem pensado Assim Por mais que eu ache Que o final É meio É pra mim Quando Acontece Isso Exatamente Exatamente O que me fez assistir Também foi a quantidade Pequena de episódios Porque geralmente Anime tem Um bilhão de episódios Muita gente fala Tipo Ah festa Assiste Naruto E eu não assisto Por causa disso É se bem que Assim Os episódios São 20 minutinhos Mas Ainda assim É muita coisa É Tem o Boruto Tem o Naruto Tem o voo do Naruto E fulai Eu falo Ah não Não dá Não dá Fora os feelers ainda Exato Os feelers Ocupando tudo Pois é O Samo Hunter 115 Mandou uns beats Aqui também Como é que é Agora o Capri Não é mais BRCP Agora ele é sapo É verdade isso Senhor Capri Pera Eu Eu brisei um pouco Desculpa Não tem problema Ele falou assim O Capri Agora não é mais BRCP Agora ele é sapo Acho que ele tá se referindo A Clantag Que você usa no COD Ah O sapo Ah é porque tipo O sapo eu criei com a Com a Bibi Com a Gabs né A gente tava tipo Jogando pensando na Clantag Ela ama sapo E daí tipo A gente se diverte com isso E ela tá criando A comunidade dela também E tudo mais Eu tô curtindo usar Mas tipo Quem usa BRCP Eu reconheço E quem usa o sapo Também reconheço Que é mais da parte dela Entendeu É que eu gosto de usar também Porque eu achei muito divertido Eu gosto demais também Então Não é que assim Eu falei BRCP não existe mais Mas é que eu gosto De usar o sapo É divertido E a gente dá muita risada A gente faz um monte de coisa Relacionada com sapo De brincadeiras E vídeos que a gente ri e tal Então eu uso também Porque eu gosto demais Mas não é que quer dizer Que eu Não existe mais BRCP Mas sapo é melhor que BRCP Isso é verdade É isso aí gente Então ele não abandonou Tá bom O Natan Quem mandou Quem mandou foi Samo Hunter 115 Samo Hunter Obrigado pelo apoio Mano Tamo junto É nóis Obrigado pelos beats também O Natan Mandou mais um donate Aqui de 9 e 35 Muito obrigado Meu querido Caprio Vamos na BGS Esse ano Na verdade ele mandou Vamos na BGS Esse ano De Caprio Vamos ver Vamos ver como vai ser Essa crise Essa doença Desgraçada Cara Pandemônio É então Mas se rolar Tem bastante chance De eu ir Vamos ver como vai ser E a gente Faz aí um Vai ser da hora Vai ser da hora Vai ser massa É isso aí O Josuka Mandou 100 beats Minha pergunta Para o DiCaprio É se ele já pensou Ou ele pensa Em fazer conteúdo De outros jogos Sem ser COD E pede beijo Para o Josuka Um beijo Para o Josuka Tamo junto Obrigado pelo apoio Penso E Tipo a gente Chegou a comentar Isso antes Mas só complementando Tipo Eu penso sim Porque como eu falei Eu jogo outros jogos E Às vezes Sair só do comodismo É bom arriscar E também Porque é bom Para a saúde também Não só jogar COD 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 Mas eu acho que A melhor maneira De introduzir novos jogos Seria por live E Daí Ter um canal Que posta os jogos A partir da live Porque Até mesmo Eu acho que Hoje em dia Para jogo de história E tudo mais Lógico Tem de tudo no YouTube Logicamente tem gente Que só faz vídeo Para o YouTube De jogo de história E vai muito bem Mas eu acho que live É um ambiente muito mais propício Para esses tipos De jogos Porque Você está jogando Reagindo As pessoas Vendo E É bem legal É bem interessante Melhora ainda mais A experiência Por exemplo Você está jogando Um cara Manda um donate Com uma piada De algo que você Jogando você nem percebeu Mas O chat também faz parte Então Acho que a melhor maneira Se eu quisesse trazer jogos Diferentes Seria por live E daí Ter um canal Que postava essas lives Não direto Vou gravar agora Jogando The Last of Us Sabe Justo Até um formato legal mesmo Realmente Faz total sentido Então muito obrigado Josuka Pelos beats Seu lindo É nóis O Vika Mandou 100 beats Também Fala Caprio Tirando o grind Para liberar A Dark Matter Barra da Masso Você já teve algum interesse Em jogar de Sniper Ou fazer parte Desta comunidade Eita Perguntinha Polêmica Bora Primeira coisa Como que é o nome Eu sempre esqueço Minha memória é ruim Não é Porque eu não estou Prestar atenção Só avisando É o Vika Qual que é o nome Vika Muito obrigado Pelos beats Tamo junto E eu amava Sniper E da Quickscope E tudo mais Na MW3 É Era o taradinho Dos Quickscope Queria um dia Aprender Trickshot E tudo Só que Como eu fui Cada vez mais Indo pro lado Da SMG Da vida De ruxar E matar os caras Com SMG E Shotgun Eu comecei a pegar raiva De morrer pra Sniper Porque mano Quickscope É uma parada Que não é fácil Fazer Com certeza Mas quando o cara manja Ele é chato Pra caralho É um inferno Jogar contra gente Que sabe dar Quickscope Porque você não tem reação É um tiro Cabou Tá ligado Lógico Que pra você chegar Nesse nível Você precisa jogar muito Você precisa treinar Você precisa ir bem Nem toda partida Você vai dar kick E tudo mais É lógico Mas assim né COD a gente chora pra tudo Isso Jogador de COD Não chorando Não é jogador de COD Ele tá jogando errado E qualquer arma Que mata com um tiro É irritante Aí você junta isso De morrer com um tiro Pra uma Sniper Onde Se você for ver Na realidade Lógico que COD Não tem nada de realidade Ele Ele é uma arma Tipo É Pesada Aí você fala Como que um cara Mira mais rápido Do que eu de SMG Essa é a minha reação Quando eu morro Sabe Mas Muita gente confunde Às vezes Porque Isso é uma coisa Nossa eu vou desviar muito Da conversa Pode? Só vai Só vai Fica à vontade Não Temos tempo Todo mundo aqui É porque eu falei Antes da gente começar Eu falei Eu falo demais Mas Tá jogando desse jeito Que eu tô falando E eu só morri Por conta disso Não é isso É só que eu reclamei E aí passa É a mesma coisa Do Sniper Quando eu morrer Pra um cara De Quickscope Eu vou chorar Vou falar Nossa Esse cara Puxando mira Super rápido O Sniper É roubado Demais Só que se eu pegar Uma Sniper Eu vou tomar no cu Porque eu sou horrível O cara jogou bem Só que eu não vou Falar na hora O cara jogou bem Eu vou Tá puto Então tipo Quando eu xingo Que eu tomo um Quickscope Ou qualquer outra situação Eu não Eu não tô xingando De verdade Já joguei Sniper Já amei Hoje em dia Não tem interesse E eu passo raiva Quando eu morro Pra Sniper E é isso A propósito Muita saudade Da MSR Do MW3 E muita saudade Da BITE também Do MW3 Que essa BITE Do Cold War Tá triste Aquilo pra mim É a BITE É biribinha É birimbinha Total Eu não sei Tipo É que eu era no bom Então eu não sei Se isso era muito complexo Mas você lembra Do tiro silenciado No MW3 Que você botava Torrey Knife Claro Isso era clássico Na verdade é um glitch clássico Né cara Você atirava E pegava Torrey Knife Aí a mira ia pra cima Assim sem barulho Nossa Era muito satisfatório Era muito bom Era muito bom E no BO2 Você conseguia fazer isso Com qualquer equipamento Se eu não me engano Então os caras faziam Os trick shots Silenciado E ficava bonito demais O tiro com o silence shot Com a Com o pau de choque Nossa Era muito da hora Saudades Grande Pau de choque Que ótimo Balsing Betty Pau de choque Porque no BO2 Era Vamos lá Vamos concordar Sniper no BO2 Era fácil Era Realmente Ainda mais porque O arm assist também Era muito forte No pequeno jogo Nessa época Eu jogava no controle Tanto que O doubles Tá aí no chat Vai me lembrar Do dia que a DSR Foi nerfada Que foi um dia Que foi um dia muito triste Porque E aí depois Nerfaram a balista Também E ainda assim Ficou forte Do mesmo jeito Era muito Ficou pior Obviamente Mas realmente ainda Era muito forte Era muito muito forte Cara Tipo Isso é uma coisa Que às vezes Balancear jogo É É bom e ruim É legal Pela saúde do jogo Mas tem Tem certas decisões Que eles tomam Que estragam a diversão Sabe Então É muito foda Achar um balanceamento Disso Tipo A gente reclama E fala Nossa os caras Não sabem balancear o jogo Mas também A gente é tudo Insatisfeito Se os caras nerfam muito Vai ter gente reclamando Se os caras não nerfam nada Vai ter gente reclamando Então É foda Imagina tá na cabeça deles Eles veem tipo Por exemplo a DSR Todo mundo usando Todo mundo se divertindo Super roubada Ah Vamos nerfar E aí vai ter um monte De gente xingando ele Ameaçando de morte Daí tipo É 880 Essa parte de balanceamento De COD É uma coisa muito difícil Então Realmente É por exemplo O início do MW Com a M4 E a 725 Nossa Estúpido Só que daí É Eles tipo Também não podem destruir A 725 Hoje em dia Eu não sei como Eu não lembro mais Se ela tá roubada Mas eu nunca mais vi ninguém Usando essa arma Sabe Não porque outras Depois surgiram outras Mais fortes né Tipo Na verdade Ela sempre foi A arma Ela Ela começa a ser OP Quando as pessoas Descobrem ela E começam a usar Umas paradas Que faz ela ficar OP Tipo A munição lá De fogo E tudo mais Então descobriram a Orange E a Orange era daquele jeito Desde o início do jogo Aí surgiu a Arzone E começaram a usar no Arzone E ficou aquele inferno De shotgun Pra todo lado Não e Uma arma que nunca nerfaram Eu tenho um ódio Quem conhece meu canal Conhece Que é a porcaria Da Brett Eu não entendo Como não nerfaram Essa shotgun Nunca Na vida inteira E o pior Que eu não sei Se você tá Tipo Você joga no PC Há quanto tempo Joga no PC Tem um ano e meio Mais ou menos Joga no controle Não joga mais Aí eu supus isso Você joga no PC agora Eu vendi meu Xbox One Em 2018 Aí eu É, tem um ano e meio Mais ou menos Que eu jogo no PC Eu migrei Então No console Então você deve saber Que existe Eu não sei o que que é Porque eu nunca fui atrás de ver Mas existe uns glitch Que o controle Atira mais rápido Assim Ah Era o famoso controle turbo Não Então tem um controle turbo Mas tem um outro Que era um glitch Que a arma Tipo Ele troca Era bugado Ele não Não é que os tiros saiam Mas ele bugava o fire rate Da arma Ele ficava trocando a arma Assim Eu não lembro o nome Como que era Mas enfim O cara deixava a Brett Mais rápida que a A12 Sabe Rapid fire O chat falou isso Um attack me Não Ah eu não Eu não sei Tipo Mas é alguma coisa Que já até me acusaram Porque eu atirava rápido Eu ia ter a rapaz Mas Então assim Eu já odiava a Brett Por padrão Eu mano Eu juro pra você Falando aqui Eu tô ouvindo o barulho dela Porque é Gatilhos Gatilhos E ainda tinha gente Com esses controle Que é hack Basicamente Que a arma Era nossa Eu tinha muita raiva Mas O doubles lembrou aqui Eu não sei se é assim Se fala Mas Jitter mod Jitter Mas é isso aí Era uma coisa Como se você estivesse Apertando rapidamente Sabe E no MW3 Os caras pegavam Sei lá Uma 5-7 Uma MK-14 Meu Deus do céu E no MW3 Não tinha Fire Rate Cap Tipo Não tinha um limite Da cadência Pelo menos Não que eu lembro Mas você atirava Rápido Mais rápido Então essas armas Ficavam automáticas Era estúpido demais Era muito forte Você não conseguia clicar E tinha outras combinações também Tipo Type 95 Com Rapid Fire Meu Deus Era Era muito Muito forte Velho Mas seguindo aqui O Nathan Mandou mais uma donate Aqui Muito God Muito obrigado Meu querido Tirou o escorpião do bolso Para mim também Ele falou Aposto mil bits Que você gosta De Shingeki Caprio Eu acho que eu estou falando errado De novo De novo Eu não sei O que que é O que que é O que que é Eu não sei Eu não gosto Eu estou com medo De ser algum Algum anime Mais 18 Mas eu acho que não é Aí fudeu E a gente A gente falando aqui Suave Estou com medo De estar me complicando Porque a galera gosta De trolar E as vezes Eles me mandaram No dia de Zaya A festa Você gosta De assistir Tal coisa Que é tipo Hentai E eu nem sabia E eu li isso Em voz alta Aí todo mundo Começou a me zoar Eu falei Gente Mas eu nem sei O que é isso Como é que eu vou saber Se eu gosto Ou não Ai cara Mas é Já vimos que o Nathan É fã Desse negócio Desse anime Pelo jeito Que já foi O que é a terceira É então E ele É nessa Então Vou até dar uma pesquisada Depois Mas ele garantiu Que não é E não é nada Mais 18 Então Está tranquilo Estamos safe O Sam Hunter Mandou mais 21 bits Muito obrigado Meu querido amigo E eu acho que é isso De pergunta Gente É É isso mesmo Muito obrigado Estamos juntos Rapaziada Exatamente Muito obrigado A todo mundo Que mandou Gente Então é isso Mais uma vez Acho que eu não agradeci ainda Mas eu queria agradecer Demais O Caprio Por ele ter aceitado Esse convite Foi legal Demais Eu espero Eu espero Também Que o chat Tenha Tenha Gostado Desse papo E convidar Vocês também Para quem não Que não conhece Esse podcast Aí eu já tive Diversos convidados Que com certeza Vocês conhecem Que eu bati um papo Muito legal O Doubles O Derrick O Stolen O próprio Hayashi Também E tem muitos Outros episódios Também Que a gente fala Sobre muita coisa Interessante Sobre a cultura pop E tudo mais E eu passo a bola Agora para o Caprio Para ele se despedir De vocês também Mais uma vez Caprio Muito obrigado Foi muito legal O papo aqui Cara Imagina Eu queria agradecer Pelo convite Eu nunca tinha participado Como falei De um podcast Eu achei muito legal E tipo É legal demais Receber Um convite Desse jeito Porque Sei lá Tipo Eu não sinto Que às vezes Eu estou Num patamar De receber um convite E chegar Num programa Mas é legal A sensação De ter um reconhecimento Então muito obrigado Mesmo Por chamar É nóis Eu gostei De participar E pretendo Começar a acompanhar Eu não sabia Tipo Do podcast Eu não tinha visto Mas eu vou Começar a ver Vou ver o episódio Com o pessoal Que você gravou Eu achei muito legal A tua dinâmica É muito boa Muito obrigado Cara Tipo Pedir desculpa Pelas interrupções Talvez Se eu não conseguir Me expressar muito bem Algumas coisas Mas É Porque é tudo Muito novo Assim Relaxa E é como diria Faustão Ou é o Faustão Que fala o Luciano Ruch Sei lá Mas quem sabe Faz ao vivo E é isso aí Mano A gente está aqui E Eu queria agradecer Também todo mundo Que está assistindo Está apoiando Que veio por mim A apoiar o Fest E também a galera Que está no chat Pelo Fest E não me conhece Obrigado também Pelo apoio Todo mundo que mandou Os beats É isso aí E tipo Eu sempre agradeço Muito Tudo Essas paradas De De marcas Do canal E tal Porque realmente É tipo Quem assiste a gente É quem Quem incentiva Quem apoia E quem faz você Querer continuar sempre É uma parada Muito foda Isso Então muito obrigado Todo mundo que Acompanha E apoia aí O meu trampo Com certeza E é isso Show de bola Eu tinha para agradecer Obrigado mesmo Pelas palavras E eu quero pedir desculpa Bujo Zuka Que eu acabei pulando Uma pergunta que ele fez também Mas uma última pergunta aqui Para a gente encerrar Ele mandou mais 100 beats Muito obrigado Meu querido Caprio conhece Ou acompanha O competitivo de COD E se já jogou Ou pensou Em participar Beijo Para o Mr. Vinícius Olha só Humilde Ele doou E mandou beijo Para outra pessoa Então COD competitivo Nunca gostei muito Porque É muito diferente Do Open Lobby E não é uma coisa Que me interessa Tipo assim Quando eu comecei a jogar Eu até assisti um pouco O Maid O Jeff Na época jogava O próprio Adolfo Jogava no Ops Z Então eu vi um pouco De competitivo sim Naquela época Achava legal Até pensava Nossa Deve ser da hora Jogar em time E tal Mas o meu negócio Mesmo é Pegar camuflagem Pegar feed Jogar suave Um pubstompzinho ali De vez em quando Uma zoeira Para cá O competitivo É um ambiente Muito diferente Do Open Lobby Muito Muito Importa muito mais Você se posicionar Sendo que eu só jogo No porra louca Eu só vou pra frente E atiro Tanto que é uma É um jeito meio burro De jogar Mas é o famoso rush Que você só corre E é isso Seja o que Deus quiser Então eu prefiro Muito mais isso Então por isso Que eu não me interesso E não tenho Pretensão de jogar Competitivo Até porque eu não tenho Nível pra isso também Competitivo é um nível Muito As pessoas tem que viver O jogo realmente Tem que se dedicar Bastante É a mira impecável Movimentação perfeita Sabe todos os pixels Do mapa E não é uma coisa Que eu tenho vontade Eu gosto de produzir Conteúdo E gosto de jogar Meio que no foda-se Sem pensar muito Então Justo Respondida a pergunta Inclusive só complementando Aqui O que você falou Que até recentemente Eu participei do campeonato Lá de criadores de conteúdo Da Activision A convite do doubles E foi de search and destroy E tudo mais Meu Mas a gente caiu com um time lá Que era sem condições Os cara parecia Nossa Era outro nível Não dá É legal O sentimento de competição Mas Competir É Entrar no competitivo É viver aquilo Então Uma vez você participar Num negócio Tipo um evento desse Da hora Uma experiência louca Agora imagina Todo dia Tipo não é pra mim Sabe Eu não Não serviria pra isso Os cara manja Pra jogar Eu acho Eu acho que só pelo estresse E por tanto que você tem Que dedicar Eu também não Não encararia não Mas olha o senhor Doubles Mandou aqui 100 bits também Muito obrigado Meu querido Cabro Cadê o MW3 Spec Ops Episódio 3 Mano O Youtube boicota nós É bizarro Não é ou não só nós Mas qualquer convidado Que eu trago no meu canal O vídeo vai mal Eu não entendo o que acontece E aí tipo Eu lembro que a gente fez Uma meta de like E não bateu Até hoje Eu acho Que triste F F F F no chat Aí gente Grande F Mas é bizarro Eu não sei se tipo Existe algum Gongoritmo No Youtube Que ferra Ou se simplesmente As pessoas que estão No meu canal Tem muito mais preferência Em assistir Conteúdo que só tem eu É uma coisa bizarra Tipo Mano Em geral mesmo Trouxe partido com o Hayashi Com o Funk Com o Adolfo Com o Doubles Com muita gente E tipo Todos esses vídeos Vão pior no feedback Mas eu não ligo pra isso não Eu tava brincando mesmo O mais importante pra mim É divertir gravando É só brincando O negócio do Spec Ops Parte 3 Com certeza Então é isso gente Mais uma vez Muito obrigado Pela presença de todos Muito obrigado Por todas as contribuições Vocês me ajudam demais Quero convidar vocês também Pra me seguir nas redes sociais Só dá exclamação Redes aí Que você vai me achar E a E-Fest Em todas as redes sociais também Caso você não conheça o Capri Também Vai lá no Youtube dele Que é só pesquisar lá Bruno Caprio Você tem No Twitter também né Caprio É Bruno Caprio Instagram você não tem Eu acredito E Twitch também É barra Bruno Caprio Mas no momento Eu não tô fazendo live Ah é E também tem o canal dele Da Twitch Fechou gente Eu faço lives aqui De segunda a sábado Vocês que vieram pelo Caprio Se quiser tá aqui amanhã Também nas outras lives Sejam muito bem-vindos Tá bom Aqui não tem gameplay De qualidade Como no canal dele Mas aqui a gente É gente boa também Fechou Tamo junto Obrigado aí rapaziada É nóis gente Muito obrigado A gente se vê no próximo episódio Do Call of Cast E tamo junto de mais Fui Tchau 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 Tchau, tchau. Oh, honey, though our friendship ceases from now on, on, please don't talk about me when I'm gone. Oh, honey, though our friendship ceases from now on. Oh, honey, though our friendship ceases from now on. Oh, honey, though our friendship ceases from now on. Oh, honey, though our friendship ceases from now on.